Jornal da Manhã. Domingo Especial. Especial. Cinco horas, dois minutos. Boa tarde pra vocês. Tá no ar o nosso Domingo Especial da Itatiaia. Hoje, domingo, vinte e seis de abril de dois mil e vinte. Tarde, céu claro, algumas nuvens agora no céu, né? Temperatura de vinte e cinco graus, umidade relativa do ar cinquenta por cento. A partir de agora, neste programa especial sobre o coronavírus, vamos atualizar tudo sobre a pandemia. O que que aconteceu de importante na semana, hein? Meu Deus do céu. Aconteceu de importante, aconteceu tudo, né? E o que esperar dos próximos dias, hein? Em meio a uma crise de saúde, uma crise econômica e agora produzida também uma crise política. Vamos trazer as análises na área da saúde, da política e também da economia. Sem perder tempo, chamo o Alain Passos, meu companheiro de bancada, pra atualizar tudo, as últimas notícias sobre o coronavírus no Brasil. Alain, boa tarde pra você. Boa tarde. pra você, Júnior Moreira, um prazer estar aqui dividindo esse espaço mais uma vez com você, com toda a nossa equipe de jornalismo, nossos analistas e claro, com você, ouvinte e Tatiá. Então, sem demora, vamos lá pros números do coronavírus. Dessa vez, Júnior, já atualizados pelo Ministério da Saúde, foram atualizados há pouquinho, acabou de sair este novo balanço do Ministério da Saúde, que aponta quatro mil duzentas e cinco mortes, sessenta e um mil oitocentos e oitenta e oito casos confirmados. Aqui em Minas, são sessenta e uma mortes pela covid-dezenove. O estado ainda tem noventa óbitos em investigação. As três novas mortes constatadas de sábado pra domingo são de governador Valadares, Araxá e Uberlândia. As vítimas tinham algum tipo de comorbidade. O número de casos aqui em Minas confirmados saltou pra mil quinhentos e quarenta e oito. Caso suspeitos são setenta e oito mil duzentos e trinta e dois. Domingo passado, Júnior, nós falamos aqui de quase duas mil e quinhentas mortes. Já era um número que deixava a gente preocupado. Hoje nós temos mais de quatro mil e duzentas mortes. Nesta semana, o número de mortes subiu e muito em relação aos dias anteriores, na casa dos trezentos, até quatrocentos nos últimos dias. Entre anteontem e ontem, trezentos e quarenta e seis mortes foram confirmadas. Hoje, um número menor, o que tem acontecido nos domingos e segundas, porque tem menos gente trabalhando nos laboratórios nos fins de semana. Essa é uma das explicações. Os casos confirmados por dia também aumentaram em muito. Só de anteontem pra ontem foram cinco mil e quinhentos casos. Pra fechar essa primeira participação, Júnior, o ministro da saúde, Nelson Taj, afirma que o governo termina a semana com um acumulado de entrega de setenta e nove milhões de equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde, três milhões de testes rápidos e duzentos e setenta e dois respiradores novos já adquiridos nesta semana. Dos testes rápidos mencionados, esses três milhões, quase um milhão ainda, vão chegar dos Estados Unidos nos próximos dias, vão chegar aos estados, vieram dos Estados Unidos, vão chegar aos estados ao longo desta semana. Deixa eu trazer um último número, esse é bom, Júnior. Por favor. Vinte e nove mil pessoas curadas no Brasil até o momento, oitocentos e setenta e três mil curados no mundo. Boa notícia, boa notícia. Obrigado, Alan, por enquanto. Alan, segue aqui comigo, atualizando tudo que é notícia nessa tarde, domingo, em meio a essa pandemia do novo coronavírus. Olha, gente, a semana foi muito complexa porque os números de mortes subiram, o Brasil bateu recordes desses números, mas a política tomou um espaço, mais uma vez, impressionante no noticiário. Por isso, eu já começo chamando a nossa Edilene Lopes, que acompanhou os bastidores, né? O que que essa política em nível nacional trouxe aqui pra gente em Minas, hein? Oi, Edilene Lopes, boa tarde pra você. Oi, Júnior Moreira, bom final de domingo pra todo mundo que participa do programa, pra você, pros nossos ouvintes. Bom, a semana que vem, mais uma vez, vai ser agitada. O secretário estadual de saúde, Carlos Eduardo Amaral, que hoje participa do programa com a gente, vai mais uma vez a Assembleia Legislativa para falar sobre os protocolos sanitários. Deputados querem saber detalhadamente como será a retomada da economia aqui em Minas Gerais. A Assembleia também deve aprovar nesta semana o reconhecimento de calamidade pública para a cidade de Belo Horizonte. Já foram aprovados na casa quinze decretos, levando em consideração, de acordo com o presidente Agostinho Patrus, o número de casos e o número de óbitos. Alguns deputados, como João Vitor Xavier do Cidadania, pontuam que é necessário cuidado para que não seja instalada uma indústria da calamidade, que possibilitaria compras sem contratação neste ano, que inclusive é eleitoral e os prefeitos não precisariam prestar contas de medidas tomadas em função dos decretos que estão sendo aprovados. Ainda em âmbito estadual, além de publicar os protocolos, o Estado estuda a possibilidade de alterar o horário comercial em Minas. Nós trouxemos essa informação com exclusividade, em primeira mão, neste sábado, em uma entrevista com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cássio Rocha de Azevedo, que concedeu a Itachai a sua primeira entrevista à frente da pasta. O secretário foi muito claro nessa entrevista, disse que Minas adotou todos os cuidados ao construir esses documentos e que a ideia é reaquecer a economia a fogo lembrando. Algumas atividades, como academias, por exemplo, não apareceram nos documentos preliminares que foram divulgados pelo governo. E segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, é porque essa atividade é daquelas extremas da onda vermelha, por causa do alto risco de propagação nesses ambientes. Com metal, por exemplo, onde o vírus, de acordo com ele, fixa muito e onde as pessoas usam muitas vezes os mesmos equipamentos. Segundo ele, a academia estaria em um nível do baile funk em termos de risco. Considerando que a onda zero ou onda branca é aquela na qual estamos neste momento com as atividades essenciais funcionando, a onda verde é a um, a amarela a dois e a vermelha é a onda três. E cada município vai aderir de acordo com o número de casos e número de mortes, podendo ir direto para uma onda de alto risco, caso não tenha registros da doença. Outra novidade que o secretário Cássio Azevedo adiantou com exclusividade a Itachai foi que o governo analisa a possibilidade de ações relacionadas ao transporte, como rever o uso do transporte coletivo no horário de pico para passageiros que têm gratuidade. Tudo, segundo ele, ainda está em fase de estudos. Agora mudando um pouquinho de assunto, Júnior, ainda partindo de um âmbito estadual para falar de uma questão nacional. Eu conversei durante os últimos dias com diversos deputados federais e senadores também de Minas Gerais e de outros estados e defensores de uma candidatura de centro para dois mil e vinte e dois para presidência da república consideram o nome do ex-ministro Sérgio Moro viável e entendem que ele sinalizou que pode ser candidato ao dizer que está à disposição do Brasil. Moro que saiu e deixou Bolsonaro em uma situação difícil porque é muito delicado para um chefe do executivo como é o caso do presidente Jair Bolsonaro e por causa do que pode ter sido intransigência dele, um de seus comandados decidir deixá-lo e ainda sair imenso dessa briga a ponto de ele ter que convocar ministros para ficarem ao seu lado para parecer mais forte e também mobilizar redes de militância para apoiá-lo. Realmente começa a aparecer uma fragilidade efetiva e também simbólica, já que um chefe tem que saber seu lugar, senão a tendência é que ele só diminua como muitos políticos interpretam que esteja acontecendo neste momento com Jair Bolsonaro. Isso tudo, Júnior Moreira, nós tratamos na coluna em cima do fato que vai ao ar todos os dias no plantão da cidade. Quem quiser acessar está também no site da Itatiaia e pra quem quiser acessar está também no site da Itatiaia em áudio e em texto. E pra fechar uma notícia quentinha, amanhã nós temos uma entrevista exclusiva no jornal da Itatiaia com o senador Antônio Anastasia do PSD que fala tudo e mais um pouco sobre o plano Mansueto que vai socorrer os estados com a reposição de ICMS, por exemplo, mas que pede contrapartidas duras como congelamento do salário do servidor. O senador vai detalhar pra que todo mundo em casa entenda qual é a proposta do governo federal e quais são as mudanças que estão sendo debatidas e gerando polêmica no Senado. Eu vou dar um spoiler, Júnior. O professor Anastasia acredita que o plano Mansueto será aprovado nesta semana ainda e que em maio o recurso já esteja disponível para os estados que necessitam muito, como é o caso de Minas Gerais. O restante, nossos ouvintes acompanham no jornal da Itatiaia amanhã e a íntegra da entrevista com o senador está no podcast Abrindo Jogo, também disponível a partir de amanhã, em que a Anastasia vai falar sobre o que acha das propostas de flexibilização do isolamento, o que pensa sobre o adiamento das eleições, sobre a corrida pela prefeitura da capital, sobre as reformas estruturais que devem ser aprovadas no pós-pandemia, sobre a possibilidade de moro candidato e muito mais. Amanhã eu volto, como eu costumo dizer no plantão da cidade, sempre em primeira mão e em cima do fato. É com você, Júnior. Obrigado, Adilene, pelo menos por enquanto é isso, turma, é bom que a Adilene já nos deu aí alguma munição, ou melhor, alguns dados pra nossa entrevista de daqui a pouco com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. Mas antes disso, eu preciso chamar o Eduardo Costa já pra fazer a análise inicial dele, desse programa de domingo. Eduardo, prazer tê-lo novamente aqui no Domingo Especial, boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo, nós estamos juntos, hoje eu quero falar muito não, eu quero é perguntar pras autoridades que vêm aí, que não são pouca coisa, e torcer pra que a gente tenha boas notícias em breve. Tô vendo no noticiário internacional que o governador de Nova York, diz que a partir de quinze de maio pode começar a reabrir as atividades no estado. Inicialmente na parte norte e depois na Big Apple, em Manhattan, que é sonho de todo mundo, inclusive de muitos brasileiros. Aqui, senhor Júnior, é a gente ver quais são as últimas do estado. Tô muito curioso, principalmente por um um número, pela provável, isso dentro da estatística, né? Nunca é cem por cento confiável, mas é estatística que a gente respeita. A diminuição do número de vítimas necessitadas de CTI quando o pico finalmente vier. Vamos acompanhar, tô à disposição e vamos junto. Ok, senhor Eduardo Costa, ele segue com a gente durante todo o Domingo Especial pra comentar, analisar e também nos ajudar a entrevistar as autoridades hoje aqui no Domingo Especial. Eu já começo fazendo contato com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, que fala com a gente ao vivo, direto de Juiz de Fora, onde ele está, pra gente conversar e tentar entender melhor um pouco da situação do estado de Minas Gerais relativo a essa questão da pandemia. Secretário, um prazer recebê-lo, muito boa tarde pro senhor. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, ouvintes da Itatiaia. Secretário, pra gente começar em linhas gerais, qual é o panorama que a gente tem no estado hoje eh em relação a essa pandemia, hein secretário? Ô Júnior, eh nós começamos em meados de março, né? Por volta do dia vinte a orientar o isolamento social em Minas Gerais. Naquele momento nós tínhamos alguns casos que apresentavam em Minas e tava mostrando que tinha uma tendência a elevação no estado de Minas. Eh com o isolamento que nós tivemos, nós realmente conseguimos evitar que houvesse uma explosão naquele momento, né? mas o que nós temos hoje, então, é o aparecimento de casos no estado, a nós temos um incremento de notificações de uma forma global, mas realmente hoje nós temos uma tendência que não é tendência de explosão mais, é uma tendência de haver casos mais de uma forma relativamente controlada. Secretário, a gente tá aqui também na mesa com o Alan Passos, ele tem uma pergunta pro senhor. secretário, boa tarde, primeiramente, eh o senhor falou, acabou de falar que há tendência de que a gente não tenha, então, o chamado pico da curva, ele não seja tão intenso quanto seria antes se a gente não tivesse essas medidas de isolamento e acredito que até por isso o estado já vai apresentar amanhã um plano eh com diretrizes pros municípios que que queiram flexibilizar esse isolamento social e fazer uma reabertura gradual e coordenada do do comércio. Eh o governo tem deixado claro que isso vai ser eh uma opção de cada prefeito, mas a partir daí das prefeituras optarem por abrir esse comércio e flexibilizar o isolamento. Como é que vai ser o acompanhamento do governo da Secretaria de Estado de Saúde com essas cidades que optarem por essa flexibilização? Eh boa tarde, Alan. Boa tarde. O que nós estamos fazendo com esse plano, né? Que se chama Minas Consciente, na verdade é tentar trazer uma coordenação e uma organização para essa possível flexibilização. O que que nós estamos vendo hoje no estado é que nós temos vários municípios que já começaram a alterar o que era o isolamento que nós indicamos e nesse sentido nós entendemos que nós precisamos efetivamente ter alguma coordenação, ter protocolos orientados para que efetivamente nós possamos medir e acompanhar. É isso que realmente nos preocupa, ou seja, nós precisamos ter medidas que no momento que nós ainda não tivemos uma explosão, mas nós precisamos também de saber o caminho que nós estamos indo e a primeira forma de saber o caminho que nós estamos indo é tentar uma padronização, uma uniformização do estado de Minas Gerais. Secretário, a gente eh o Júnior Moreira falando novamente, a gente eh observa muita situação de Belo Horizonte, região metropolitana, mas muito me preocupa também a situação do interior do estado, porque muitas cidades pequenas, sem leitos de UTI, sem hospitais eh tão bem equipados como tem Belo Horizonte, algumas cidades aqui na região eh eh estão recebendo muitas pessoas que estão em quarentena e acabam indo pra essas cidades pra aproveitar um sítio, a casa de um parente, a casa de uma avó, de um pai. Eh eh essa situação no interior do estado, secretário, preocupa a vocês da secretaria? Eh como é que vocês estão lidando com isso? Tem algum programa, algum incentivo às santas casas? como é que isso tá funcionando? Ô Júnior, nós começamos desde março, né? No início de março, a fazer um planejamento, um plano de contingência que na verdade esse plano era pra todo estado, que é a função da secretaria estadual e de uma forma geral, a saúde do estado, ela enxerga o estado através quatro, quatorze micro, macro regiões de saúde. Então, o que nós fizemos foi um plano de contingência estadual e esse plano ele trazia toda a orientação de assistência, como que a secretaria gostaria de conduzir o estado e dessa forma nós também descentralizamos para as quatorze macro regiões de saúde, de forma que dentro dessas macro regiões, os nossos gerentes regionais, né? E os superintendentes, eles pudessem orientar e criar uma estrutura, um fluxo, uma dinâmica dos pacientes que porventura viessem a ter o coronavírus pra que nós pudéssemos ter a capacidade assistencial bem organizada. Isso justamente porque organizando, nós sabemos a nossa capacidade assistencial, nós sabemos aonde nós vamos conseguir atender coronavírus, aonde vai ficar para os que nós chamamos de internações clínicas, que são as doenças que continuam acometendo e com isso nós tentamos dar o que é essa regionalização interpretada de uma forma diferenciada cada região do estado de Minas Gerais. Secretário, o Eduardo Costa também está nessa mesa redonda com a gente, ele tem uma pergunta pro senhor. Eduardo, por favor. Ô, ô, secretário, eu tenho sempre em mente que nós da imprensa, especialmente o rádio, que tem um, que tem uma proximidade maior com as pessoas, nós temos que alertar permanentemente sobre o perigo, nós estamos tratando com um inimigo desconhecido, agora nós temos que evitar o pânico. Então, eu tô muito, muito, muito interessado em saber do senhor, embora o senhor não tenha uma bola de cristal, embora o mundo perceba que o vírus pode recuar e avançar, e o próprio governador diz que o processo de reabertura vai ser assim, monitorar, avançar e se for o caso, recuar. Mas, pra tirar o pânico das pessoas, o senhor diria, pela evolução da doença e pelo que foi feito no estado, aquele risco de daqui a pouco faltar CTI pra alguém que estiver morrendo, afogado e não puder ter o respirador. Esse risco já foi afastado entre nós pela curva dos matemáticos, secretário? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Na verdade, essa pergunta que você me faz remete a toda a estruturação que nós fizemos, né? O vírus, o coronavírus, ele é uma doença que, na verdade, ele tem um acometimento grande na sociedade, ou seja, nós precisamos entender que muitas das pessoas vão ter contato com esse vírus, muitas das pessoas vão ter doença e, na verdade, a grande maioria das pessoas vão ter poucos sintomas. Isso é importante porque, na verdade, assim, o que nós entendemos é que para que se pare de ter o acometimento das pessoas, que nós tenhamos, que nós chamamos de imunidade de manada, nós precisamos ter um grupo grande da sociedade que teve contato com o vírus. Por outro lado, nós temos dois tipos de contato com o vírus. Um que seria, se nós não tivéssemos feito nenhuma intervenção, que nós entendemos que haveria uma transmissão interpessoal muito grande, com um pico muito grande de necessidade no sistema de saúde e o outro depois da intervenção em que nós começamos a entender que nós ganhamos um prazo para estruturar um pouco a rede e também projetando a redução desse pico, ou seja, seria um acoplamento entre o pico de casos, ou seja, a quantidade de pessoas que tivessem tendo doença e a nossa capacidade assistencial. Nesse momento, o que nós estamos conseguindo entender é que realmente houve a redução dessa projeção. Só que, por outro lado, também nós estamos tendo uma mudança na situação de uma forma global, que várias prefeituras no estado, na verdade mais da metade das prefeituras do estado, já começaram a ter uma flexibilização. Isso naturalmente impacta nas nossas projeções e o que nós estamos tentando é tentar buscar uma ordem nesse sistema de forma a liberar, orientar as prefeituras que flexibilize o que é de menor risco, para que nós consigamos estender ainda no tempo essas projeções, porque quanto mais tempo nós estendermos, menor serão os picos e, consequentemente, maior será a capacidade assistencial do estado. Esta última frase do senhor é que me leva à pergunta seguinte, que eu já tinha inclusive pensado para o senhor. Bom, quanto mais alongar o prazo para vir o pico da doença, mais o estado estará preparado. Mas, e se esse pico chega no inverno, não é pior? Aí a pergunta é, secretário, será que não é legal esta flexibilização, que mais e mais pessoas tomem contato com o vírus agora? Porque se esse pico tiver que vir, ele não é menos danoso para a rede pública de saúde em 20 de maio do que em 20 de junho, secretário? Eduardo, na verdade, o que nós temos é o seguinte, assim, é impossível, nós temos uma precisão exata de como será o comportamento da sociedade. Então, desta forma, nós falamos, qual vai ser o pico em junho ou em maio, isso há sempre um pouco de imprecisão e é isso que faz com que nós sempre tenhamos as medidas, o acompanhamento, porque nós não podemos ter certeza do futuro, naturalmente, né? Nessas previsões, elas querem inferir o futuro. O que seria o ideal seria nós termos um número de acometidos em maio, depois em junho, depois em julho, agosto, que fosse o número que nós pudéssemos dar o atendimento adequado a todo mundo. Naturalmente, essa sua pergunta é muito pertinente, porque em junho e julho, nós temos outros vírus circulando também na sociedade e esses outros vírus trarão alguma necessidade de internação, alguma busca pelo sistema de saúde. Mas, então, assim, de uma forma geral, o que nós buscamos é efetivamente achatar um pouco, alongar no tempo, ou seja, inclusive passando do inverno, mas as contas já de uma média de acometimento dos demais vírus nós já temos, tanto que também nós estamos estimulando a vacinação para o H1N1, que é com o objetivo de nós evitarmos que o H1N1 tenha uma expressão muito grande nesse inverno. O secretário Alan Passos falando novamente aqui com o senhor, o ministro da saúde anunciou nesse final de semana, né, na sexta-feira, na verdade, que nos próximos dias chegariam aos estados mais dos três milhões de testes rápidos que o governo federal está enviando para os estados brasileiros. Eu queria saber como é que está essa situação dos testes que estão chegando do governo federal, se já chegaram, quantos, e se há mesmo essa previsão de chegarem novos testes vindos do governo federal aqui para Minas nos próximos dias? O Alan, é, há sim uma previsão de chegar testes, nós já tivemos em torno de cento e onze mil testes que chegaram no estado de Minas, esses testes rápidos, eles são importantes quando nós falamos em acompanhar o que está acontecendo e principalmente quais parcelas da sociedade já tiveram contato com o vírus e já estão tendendo a ter a imunidade. Então, de uma forma geral, o que tem sido a orientação do ministério, lembrando que quem define o destino desses testes rápidos é o ministério, a secretarista do auto saúde, ela não tem tanta gestão sobre isso, o ministério tem orientado que o grupo inicial de testes, ele seja direcionado para os profissionais de saúde. Com que objetivo? Nós entendemos que os profissionais de saúde são, neste momento, o público mais exposto, né? Porque eles estão tratando pessoas com o vírus. Então, é natural que os profissionais de saúde tenham contato maior com o vírus, um grupo deles venha fazer a doença, ou então seja colonizado, pelo menos com o vírus, e também eles acabem adquirindo a imunidade em relação a esse vírus. Para nós é muito importante, por quê? Aqueles que fazem a doença, os profissionais de saúde que fazem a doença, eles naturalmente vão ter que ficar afastados do seu trabalho. E passando aí os 14 dias, que é o normal dessa doença, né? O que nós temos é que os profissionais, em geral, eles já estão com a imunidade e eles, se constatar da imunidade, podem voltar ao serviço. Então, esse objetivo primário do ministério é acompanhar os profissionais de saúde e entender quais profissionais de saúde tiveram contato com o vírus e quais profissionais de saúde já estão imunes, para que eles possam voltar, aí sim, mais tranquilos um pouco em relação hoje que está sendo o trabalho. Secretário, Júnior Moreira falando de novo com o senhor. Para a gente fechar, eu queria entrar nesse assunto que o Alain trouxe aqui e levantou no nosso programa, sobre a questão dos testes. Durante a semana, a FUNED informou, a FUNED que é ligada à Secretaria de Estado de Saúde, informou que ia zerar a fila, que a fila estava zerada, dessas investigações, dos testes. Mas sempre quando a gente olha pelo boletim, pelo menos o boletim que a gente recebeu hoje, mostra lá, 61 amortes, 3 a mais em relação ao último balanço e 90 óbitos em investigação. Me parece que esses óbitos estão sempre ali na casa dos 90, a próxima centena e nunca é zerado. O que quer dizer zerar a fila, no caso, nessa situação do Covid-19? Júnior, obrigado por essa pergunta, porque isso dá chance de nós respondermos bastante aí, como funciona a FUNED, como funciona a notificação, que para nós é efetivamente zerar a fila. O primeiro é o seguinte, a FUNED, enquanto nosso laboratório central, ela lá no início, quando começaram as notificações, a coleta dos exames, nós tínhamos uma capacidade operacional de 200 exames por dia. Isso era a capacidade só da FUNED. Então, o que que acontecia? Chegavam os exames, esses exames, eles são colhidos pelo Estado de Minas, então existe um certo tempo entre a coleta e a chegada desses exames da FUNED. Assim que eles chegam, eles são identificados, eles têm a primeira fase, que é a fase da quebra do RNA, isso demora aí um dia, depois ele tem a segunda fase do exame, que é a amplificação, depois tem a consolidação e a digitação e a liberação do resultado. Então, dá para ter uma ideia que nós temos várias fases que efetivamente elas consomem um pouco de tempo. Dessa forma, o que que aconteceu? A ela começou internamente a contratar recursos humanos, a ter mais kits, ela começou a ter amplificação do seu número de exames e, finalmente, ela acabou já também chamando a UFMG e o Emominas para participar. Neste momento, o que que aconteceu? Nós tivemos uma ampliação grande do número de exames, hoje nós já temos condição de fazer entre 1.400 e 1.000 exames dia, caso haja necessidade, então nós temos já uma rede razoável e, se aumentar, nós temos mais 18 laboratórios já prontos para serem efetivados e entrarem em operação. Dessa forma, o que aconteceu foi o seguinte, nós começamos a diminuir a fila, de forma que, atualmente, o que nós falamos zerar é o quê? O exame chega, ele não fica parado, ele vai sendo processado dentro da necessidade do tempo adequado de processamento. Então, hoje, o que a Funed tem tido é que ela tem liberado os exames com 48 a 72 horas de que eles chegam na Funed. Então, para nós, isso é um prazo adequado, que é o prazo, efetivamente, do processamento dentro da rede. Então, assim, de uma forma geral, nós não entendemos que está havendo represamento, que os exames que chegam ficam parados, esperando o seu momento de fazer, não. Eles chegam e já estão sendo processados praticamente direto, mas o processamento, aí sim, ele tem um certo tempo que nós precisamos avaliar. Já, por outro lado, quando nós falamos em investigação de óbitos, é importante lembrar que investigação de óbito não é igual fazer exame. É maior, é mais do que fazer exame. Então, quando nós temos um óbito, esse óbito, ele é tratado, ele é avaliado sobre como que foi aquela internação da pessoa que foi a óbito, qual eram as causas, se tinha doença associada, se não tinha. Aí sim, se tinha o exame positivo ou se tinha o exame negativo, entendeu? Então, de uma forma geral, a investigação, ela não é uma coisa que só o exame positivo ou negativo. É mais coisa. E você pode notar que nos últimos dias, nós estamos crescendo o número de óbitos descartados, mas aquele grupo de noventa, na verdade, é porque notifica esse óbito, entra esse óbito na nossa fila e nós descartamos mais um tanto. Mas tem mantido esse grupo de noventa porque, sim, nós temos um trabalho além do que fazer exames para descartar os óbitos. Perfeito. Secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, falando ao vivo com a gente no Domingo Especial. Secretário, muito obrigado pela gentileza de ter atendido a Itatiaia. Um bom fim de tarde e domingo para o senhor. Nada. Eu que agradeço a oportunidade de falar para vocês. É sempre um prazer estar podendo esclarecer as dúvidas da sociedade. Eu queria desejar para vocês um bom fim de semana e um bom trabalho. Obrigado. Então, esse é o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, falando com a gente aqui no Domingo Especial, esclarecendo alguns assuntos aqui para a gente sobre a pandemia de covid-dezenove. No próximo bloco, teremos o secretário municipal de saúde, doutor Jackson, estará com a gente para conversar, passar um panorama aí de Belo Horizonte. Lógico, Belo Horizonte que atende boa parte do interior, né? Na questão de saúde, atende boa parte da região metropolitana. Então, é importante a gente fazer esse recorte e tentar entender a situação aqui em Belo Horizonte também. Eu vou fechar esse bloco, turma, como a gente já começou a fazer no fim de semana passado. Sempre trazendo histórias de quem já passou pela covid-dezenove e agora está curada. E a primeira reportagem, a primeira história vem do Rio de Janeiro. Histórias de pessoas que venceram a covid-dezenove e voltaram a ter uma vida normal se multiplicam pelo Rio de Janeiro. Mesmo nas áreas mais carentes da capital fluminense, que sofrem com a precariedade de serviços públicos, a população tem conseguido virar o jogo e eliminar o novo coronavírus. Esta é a história da dona de casa, Bibiana Luíza, de 44 anos, que não se deixou abater com a doença e já foi liberada do isolamento. Moradora da comunidade Vila Aliança, em Bangu, na zona oeste da capital fluminense, Bibiana, que é mãe de duas filhas, conta quais foram os primeiros sinais da doença. No dia 22 de março, eu comecei a me sentir muito mal, com muita dor no meu corpo, muita dor de cabeça, porém sem febre, sem falta de ar. Não fui ao médico antes correndo, porque toda hora a gente vê que só pode ir quando tiver com muita falta de ar. E como eu não estava com nada disso, eu aguardei. Ao perceber que estava com os sintomas característicos da Covid-19, Bibiana procurou ajuda médica. No dia 23, eu acordei e percebi que eu estava sem o meu olfato e meu paladar. Então eu esperei um pouco para ver se voltava, mas como não voltou, eu fui ao médico e o médico falou para mim que esse é um dos sintomas. Bibiana revelou que sentiu medo ao receber o diagnóstico, mas seguiu a orientação médica e conseguiu vencer a doença. Falou para mim que agora eu não preciso mais ficar isolada. Falou que agora é para me esperar, porque o meu olfato e o meu paladar, ele vai voltar. E tem gente que demora quase dois meses para poder voltar, que é para mim ficar tranquila. Bibiana ressaltou a importância de respeitar o isolamento social. Ele falou que eu dei sorte porque o meu foi um sintoma assim fraco, entendeu? Mas as pessoas têm que se conscientizar que a doença existe mesmo e se pode ficar em casa, fica. Do Rio de Janeiro, Jonathan Ferreira. Na Triângulo é assim. Primeiro a qualidade, depois o melhor preço para você. Vassoura Noviça Betanin Original Multiuso, só R$ 12,90 a unidade. Sabonete líquido trilha, aroma erva doce R$ 17,90 ao galão com 5 litros. Caixa organizadora Ordene, capacidade para 30 litros, várias cores R$ 39,90 a unidade. Embalagens e descartáveis é na Distribuidora Triângulo, 3469-6900. Comunicado sobre o maior feirão digital do país. Centenas de brasileiros já conquistaram um AP para viver com segurança. E o próximo vai ser você. Aproveite todo o nosso estoque de prontos e semiprontos com condições imperdíveis como essa. APs na Grande BH, com desconto de até R$ 20 mil. Acesse agora, mrv.com.br, chame no WhatsApp, 3199009000, ou ligue 40049000 e conquiste um lar para chamar de seu. O combate ao novo coronavírus é um dever de todos. A Unimed BH convida você a fazer a sua parte. Lave as mãos com frequência ou higienize com álcool. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço descartável ou com o braço. Evite tocar os olhos, o nariz e a boca com as mãos sujas. Evite frequentar ambientes com aglomerações de pessoas e cumprimentar com beijo, abraço ou aperto de mão. Não é por um, é por todos. Unimed BH. Seguimos juntos cuidando de você. Itatiaia. Informação e prevenção o tempo todo. Oi pessoal, aqui é o João Eduardo Santana do programa Café com Notícia. Nestes tempos de coronavírus, a prevenção é a melhor solução. Cubra o nariz e a boca sempre que for espirrar ou tossir, principalmente quando estiverem carro ou ônibus ou locais com aglomeração de pessoas. E cuidado com as notícias falsas sobre o coronavírus, hein? Fique ligadinho aqui na Itatiaia. Gustavo Baterias Nós levamos pra você Gustavo Baterias É só chamar que vamos te atender Bateria, estacionária, carro, moto ou caminhão Gustavo Baterias faz entrega e instalação A bateria do seu carro acabou? Peça pelo nosso teleentrega 34740123 Ou em dois endereços para melhor atender você Avenida Francisco Sá, 168 e Avenida Abelho Machado, 1689 Gustavo Baterias Cinco horas e trinta e seis minutos De volta ao nosso domingo especial aqui na Itatiaia Bloco movimentado Do meu lado aqui o João Eduardo Santana já chegando com informação de momento João, boa tarde pra você Boa tarde Júnior, boa tarde Alain Ouvinte da Itatiaia que nos acompanha neste domingo especial Confirmando cinco horas mais trinta e seis minutos Acontece nesse momento Júnior Nas ruas do centro de Belo Horizonte Uma carreata com um número considerável de veículos Que pedem a reabertura do comércio aqui na capital E também demonstram apoio ao presidente Jair Bolsonaro Os veículos eles passaram agora há pouco pela Praça Raul Soares E seguem em direção à Praça do Papa No bairro Mangabeiras Outra informação de momento Júnior Acontece nesse momento um incêndio Na rua João Eufrásio Esquina com a Avenida Itaú No bairro Dom Bosco Próximo à Praça São Vicente E a marginal da BR 381 No sentido Ceasa Uma vegetação em chamas Um terreno particular que é cercado Bastante mato seco na região O fogo atingiu os pneus de um caminhão Que está parado no local E há vários veículos estacionados também nessa rua Os bombeiros estão já no local Júnior Moreira Obrigado João Alain Passos também com o nosso giro Fala Alain Ô Júnior Belo Horizonte Tem 533 casos confirmados de coronavírus E 11 mortes Pra gente contextualizar em relação a Minas Não tem dúvidas Esses são os maiores números do estado Na comparação com as outras cidades Mas na comparação com outras capitais Belo Horizonte Em uma situação Se a gente pode dizer assim Ainda mais confortável A pandemia não atingiu um ápice ainda por aqui Se a gente for comparar com São Paulo Por exemplo Que tem 1700 mortes no estado A grande maioria só na capital paulista Mas vai ter que lidar A partir de amanhã Com a abertura e flexibilização De mais comércio Nas cidades da região metropolitana Mais cidades da região metropolitana Estão reabrindo o comércio Vai ser o caso de Betim, Ribeirão das Neves Santa Luzia Assunto que a gente discute mais daqui a pouquinho Tem informação de serviço Pra quem tem aluno Na rede municipal de ensino de Belo Horizonte Mais de 130 mil famílias Já retiraram as cestas básicas Que a prefeitura disponibilizou Para os estudantes da rede de educação Outras 15 mil famílias Que ainda tem esse direito Podem acessar até as 4 da tarde de amanhã O site Sextaestudante.pbh.gov.br Eu vou repetir o site Sextaestudante.pbh.gov.br Nesse site tem lá a orientação toda certinha Quais documentos que é preciso ter E apresentar para poder retirar essa cesta A retirada pode ser feita até quinta-feira Agora dia 30 em uma das 120 lojas Dos supermercados parceiros Obrigado Alô Alain Segue aqui com a gente na nossa mesa Agora é momento de conversar Entrevistar E trazer as informações Aqui de Belo Horizonte Com o secretário municipal de saúde Da capital mineira Doutor Jackson Machado Doutor Um prazer recebê-lo aqui no domingo especial Da Itatiaia Boa tarde para o senhor Boa tarde Júnior O prazer é meu É um prazer falar com todos Boa tarde para todos Secretário Para a gente começar Eu acho que para a gente já ter Alguns dados aí para começar a nossa conversa A situação de Belo Horizonte O Alain Passos acabou de trazer aqui Onze mortes até agora Quinhentos e trinta e sete casos confirmados Mas se a gente for comparar com outras capitais Aqui do Brasil Por exemplo Com Manaus Com Rio de Janeiro Com São Paulo A situação de Belo Horizonte É muito boa não secretário? É verdade Júnior Mas essa como Como bom mineiro que sou Essa calmaria me faz ficar desconfiado Nós estamos com quinhentos e trinta e três Casos confirmados Com vinte e sete mil Duzentos e cinquenta e cinco suspeitos E com uma ocupação De leitos de UTIs De apenas trinta e um por cento Mas Nunca houve na história da humanidade Uma pandemia tão violenta quanto essa E tão misteriosa Já houve epidemias Mais mortais Mas também mais localizadas E epidemias muito generalizadas Mas que causaram menos mortes Eu fico preocupado Porque isso é um sinal De que o vírus Está circulando relativamente pouco No nosso ambiente O primeiro caso confirmado em Belo Horizonte Foi no dia dezesseis de março E o isolamento se deu A partir do dia dezessete Isso significa que nós estamos aí Há trinta e poucos dias Já em isolamento Eu acredito que boa parte Desses bons números São devidos à adesão Importante da população A essa política de isolamento Mas nós não temos ideia De quantas pessoas Têm o vírus na cidade Ou já tiveram contato com esse vírus Eu tive a oportunidade agora De ouvir o doutor Carlos Eduardo Amaral O secretário de Estado falando E ele mencionou a questão Da imunidade de rebanho Essa imunidade só vai se formar A partir do momento Em que esse vírus circular mais Mas flexibilizar o isolamento Significa que mais pessoas Entrarão em contato com esse vírus E portanto podem vir a sobrecarregar O sistema de saúde Então a primeira medida Para que se flexibilize É o uso de máscaras Disseminado na população E a segunda medida É a testagem Para que essa testagem Seja feita E só por uma Com uma analogia Para a gente entender bem Como é que isso é feito São inquéritos epidemiológicos De estrutura muito semelhante Aquela pesquisa eleitoral Que é feita antes das eleições São grupos amostrais Que são testados E a gente tem ideia então De qual que é A prevalência Das pessoas que tem Já alguma imunidade contra o vírus É óbvio que é necessário Que testemos primeiro Aquelas pessoas Que estão mais sujeitas Ao contato Como os profissionais de saúde Também são Alvo dessa testagem Os motoristas de ônibus Os caixas de supermercado As forças de proteção De segurança A guarda municipal A polícia militar Então nós precisamos Muito de começar Esses testes E é isso que nós estamos Fazendo agora Essa semana Nós estamos calculando Os nossos matemáticos Estetísticos Epidemiologistas Estão calculando Os tamanhos Das amostras Para a gente começar Essa testagem O secretário A gente está aqui na mesa Também com o João Felipe Loli Ele tem uma pergunta Para o senhor Boa tarde Loli Fica à vontade Boa tarde a você Júnior Ao Alain Os amigos que nos acompanham Neste domingo Eduardo Costa Participa conosco A distância E você Doutor Jackson Obrigado por participar conosco Boa tarde Deixa eu colocar Uma questão para o senhor Recentemente entrevistei Uma das suas principais auxiliares A Taciana Malheiros Que é a número 2 Da Secretaria Municipal de Saúde E ela me explicou O plano da Secretaria de Saúde De Belo Horizonte Para poder receber As pessoas que necessitem De atendimento Quanto aos casos De coronavírus É um plano dividido Em três fases A primeira delas Em andamento A segunda fase Demora uma semana Para ser colocada Em prática E a terceira fase Um mês Neste momento São cerca de 300 leitos De enfermaria E 156 de UTI Ao longo dessas três fases Esse montante Pode chegar a 1.500 leitos De enfermaria E 688 de UTIs Esses números Podem ser ajustados Um pouquinho A mais ou a menos Mas certamente São os que traduzem A realidade aqui Do sistema de saúde De Belo Horizonte Tendo dito Tendo dito esses números Secretário O quanto desses leitos Foram construídos Excepcionalmente Para essa situação De pandemia E quantos já existiam Aqui em Belo Horizonte Sabendo também Que BH acabou Não construindo Um hospital de campanha Foi feito Foi feito uma espécie De remanejamento Foram construídos Novos leitos Ou só reaproveitados Aqueles que já existem Na cidade Essa é uma pergunta Muito interessante Não existe Nenhum hospital Que funcione Com 100% De ocupação O tempo todo Então sempre Há uma reserva Técnica de leitos Em casos De necessidade Urgente Então por exemplo Todos os leitos De enfermaria Que foram Que são disponíveis Hoje Foram remanejados Então Nós temos hoje Corrigindo um pouco Os seus números Que já aumentaram Na fase 1 De enfermaria Nós temos 440 leitos Já Com possibilidade De passar para 569 Na primeira semana E 1646 Em 30 dias Mas a nossa taxa De ocupação Desses leitos Hoje É de 35% Os leitos De UTI Nós temos 208 Alguns foram Remanejados Mas podemos Chegar a 233 Com a criação De novos leitos E até 906 Na terceira fase Também Criação De novos leitos E a taxa De ocupação Hoje É de 31% A nossa meta É manter Essa taxa De ocupação Sempre baixa Isso é sinal De que nós Estamos conseguindo Controlar A evolução Da epidemia Um outro indicador Muito importante É o que se chama R0 É a capacidade Do vírus De infectar Um determinado Número de pessoas Pra você ter uma ideia O vírus Do sarampo É o vírus Mais contagioso Que existe Uma pessoa Pode contaminar Até 18 O vírus O COVID 19 Ele vai Infectar 2.74 Pessoas Quanto mais Próximo De 1 É esse Número Mais Controlada A epidemia Fica Se esse Número For 0 Acabou A epidemia Hoje Em Belo Horizonte Esse número É próximo De 1,2 1,3 Ou seja Ainda Não dá Pra abrir Nada Então Esses números Vão ser Ampliados Na medida Em que Notamos Que esse R0 Não está Baixando Secretário A gente está Aqui também Com o Alain Passos Que tem uma Pergunta Para o senhor Fala Alain Secretário Boa tarde Você acabou De falar Que pelos Números No momento Ainda não Dá pra pensar Em abertura De comércio Por exemplo É claro Que está sendo Estudado Para ser Feito Na hora Certa Mas ainda Pelo que eu Entendi Isso Eu não Consegue Falar De datas Mas Outras Cidades Da região Metropolitana Tem feito Essa abertura Gradual A gente pode Citar aqui Santa Luzia Betim Ribeirão Das Neves Que já Abriram Em parte O comércio Ou que vão Fazer isso A partir De amanhã Não vou nem Entrar Na questão Política Entre uma Cidade e outra Na questão De saúde De preparação Do sistema De saúde De Belo Horizonte Que a gente Sabe Que acaba Tendo também Demanda De outras Cidades Da região Metropolitana Essa abertura Em outras Cidades Aqui Perto De BH Muda A política De saúde Da cidade E o senhor Acho que Isso pode Pressionar O sistema Público Da capital Mineira De saúde Eu não tenho A menor dúvida De que isso Pode acontecer Vamos tomar Ribeirão Das Neves Como exemplo Lá não tem Nenhum leito De UTI Todos os pacientes Que se infectarem Lá Vão ser internados Em Belo Horizonte E isso pode Sim sobrecarregar O nosso sistema Não é o caso Por exemplo De Betim Que tem uma estrutura Muito boa Tem um hospital De campanha E tal Mas não é o caso De muitos municípios Aqui ao redor De Belo Horizonte E evidentemente Essa vinda Dos pacientes Para cá Pode fazer O sistema De saúde De Belo Horizonte Entrar em colapso É mais um motivo Para que nós Não abramos Essas Atividades Agora Secretário O Eduardo Costa Está com a gente Também Eduardo A sua questão Para o secretário Pois é secretário Hoje eu não tenho Uma pergunta Para o senhor Porque eu tenho Tido o privilégio De falar contigo Toda semana E fazer muitas perguntas Hoje eu tenho Um apelo Sabe secretário O senhor Como médico O senhor sabe Que não há Outro mal Maior Do que aqueles Que estão Dentro de casa Estão sujeitos Que é ansiedade É muita ansiedade Se começamos 17 de março Amanhã bate 40 dias Então secretário Não é que eu estou Quem sou eu Pedindo Ou exigindo A reabertura imediata Das atividades econômicas Para fazer um apelo Para que o senhor Amanhã converse Com os epidemiologistas Para abril Não terminar E abril termina Sexta-feira Abril não terminar Sem uma perspectiva Porque veja só São 40 dias De tudo parado Secretário Os hospitais vazios Essa é a palavra O sol quente Tudo favorável Então eu respeito Todas as Todas as falas Cuidadosas Cuidadosas Científicas E bem tratadas Da prefeitura Mas não é possível Que nós vamos começar Mais Sem uma perspectiva De retomada da vida Porque Ainda vão encher Esses hospitais E de gente Com crise E ansiedade Secretário Obrigado Como você E muitas pessoas Eu não vejo Os meus filhos E netos Há 40 dias Eu também estou doido Para vê-los Para abraçá-los Estou doido Para sentar Num boteco Com os meus amigos Como todo mundo Mas nesse momento A responsabilidade Tem que falar Mais alto Eu como médico Tenho que pensar Na vida das pessoas Em primeiro lugar E nesse momento Abrir Ou flexibilizar Seria uma irresponsabilidade Nós não sabemos O comportamento Desse vírus Aqui em Belo Horizonte Mas nós já vimos Que em outras localidades A pandemia Experimentou Um crescimento Exponencial Ou seja Um doente Passa para 4 4 Passa para 16 E aí vai Dessa forma Em progressão geométrica O secretário Não é possível A gente prever Quando que isso vai acontecer É o monitoramento Diário Que nos permite Determinar isso Pode ser que Daqui a duas semanas A gente ache Bom Está tudo bem Está tudo certo Vamos abrir Provavelmente Será uma abertura Quando acontecer Progressiva Começando Por aquelas atividades Que tem menor risco Se eu perguntar Para o senhor Quantos testes O senhor fará Ainda em abril Provavelmente O senhor não vai ter resposta O secretário do estado Acabou de falar Que os testes Vêm do governo federal Agora A verdade É que nós não testamos Uma pessoa Em Belo Horizonte Até hoje É o menos que eu esteja Então é o seguinte A gente tem um cronograma De testes Nessa amostragem Tipo pesquisa eleitoral Até para saber Quantos de nós já tem Eu tenho um vizinho aqui Que fez o exame E disse que já tem E a tal da abertura Progressiva Exatamente para mais gente Tomar contato E a gente Sabe Secretário É terrível Esse negócio De não ter uma perspectiva Quer dizer Se a prefeitura Só daqui a duas semanas Dizer que Quando vai ter uma previsão Porque tem um outro negócio Acontecendo Secretário O senhor deve ter Informação disso Os salões de beleza Estão funcionando A portas fechadas Muitos bares Estão funcionando Vem cá Que eu ponho você Para dentro Muitas lojas Essa disciplina Maravilhosa Que o povo De Belo Horizonte Teve No respeito A essa atitude Correta Da prefeitura Secretário O senhor sabe Se a gente Prende demais Sai entre os dedos Essa que é a minha Preocupação Senhor secretário Eduardo O nosso isolamento Está em torno De 55% E esse isolamento De 55% É que permitiu Que nós tivéssemos Esses números Se a gente Abrir mais Agora Sem testar Nós corremos Um risco Muito grande De haver Uma explosão Em Belo Horizonte A exemplo Do que aconteceu Em Milão Que num dia Teve mil mortes E eu De novo Como médico Tenho que me preocupar Com isso Obviamente Nós não temos Bola de cristal E a gente Precisa se basear Em dados científicos E estudos matemáticos Que vão prever A evolução Da curva Só que existem Fatores que são Imponderáveis Por exemplo A abertura Do comércio Em cidades vizinhas De Belo Horizonte Pode trazer Um colapso Ao nosso sistema De saúde E quando o Belo Horizonte Ficar doente Não vai ter Leito de UTI Nem lei de enfermaria Para ele Como eu sou Um otimista Eu estou Acreditando Que uma vacina Vai ser desenvolvida A breve E que nós Os estudos Que estamos fazendo Com o uso De cloroquina E de azitromicina Em grupos De menor Gravidade Impedindo Que essas pessoas Evoluam Para casos Mais graves Possam ser eficientes E com isso A gente controla A epidemia Mas só vamos saber Isso daqui a um tempo Deixa eu pegar carona Em algo que o senhor Disse agora há pouco E dar um componente Político aqui A Itatia Ao longo dessa semana Sugeriu que Belo Horizonte Dialogasse com as 33 cidades Da região metropolitana Para que quando houver Uma reabertura Uma flexibilização Ela fosse decidida De forma conjunta E cabe dizer aqui Que quando fez isso O Eduardo Costa O Junior Moreira Não inventaram a roda Eles propuseram Que houvesse diálogo O que é básico E houve pelo que soubemos Uma tentativa Do prefeito Alexandre Calil De reunir os prefeitos Da região metropolitana Meio que sem sucesso Eu não vou aqui Constranger o senhor Nem perguntá-lo De questões políticas Porque eu sei Que o senhor é médico Então vamos deixar Esses episódios de lado E eu quero saber Do senhor objetivamente O quanto é importante Que as cidades Que compõem a região metropolitana Principalmente Dialoguem com a capital Para que essa abertura Seja dialogada Seja combinada Para que as cidades Da metropolitana Não abram demais Correndo o risco De aumentar o número De casos E refletir em Belo Horizonte Que é a referência Do estado Na verdade A nossa ideia É que aqueles municípios Que não tem leitos De UTI Não deviam abrir nada Porque essas pessoas Que precisarem De leitos de UTI Inevitavelmente Vão vir para Belo Horizonte E se vierem Mil pessoas O sistema Entra em colapso Então Os municípios Que tem boa Estrutura O caso de Betim Por exemplo Pedro Leopoldo Talvez Lagoa Santa Contagem Esses estão tranquilos Mas outros Mas outros Podem sobrecarregar A gente Essa Infelizmente Muitos prefeitos Se recusaram A aparecer Amanhã Na reunião Dessa prefeitura Lá na prefeitura Mas Eu acredito Que haverá Alguns poucos Que irão Para dialogar Com a gente Secretário Para a gente fechar O nosso tempo Já está curto Mas só para Não deixar de fazer Essa pergunta O governo do estado Anunciou um plano Que divide em ondas Uma espécie De cores Que vai Liberar ou não Algumas cidades Dando parâmetros Para as cidades Do estado Abrirem ou não O comércio Como é que o senhor viu Esse plano Belo Horizonte Se encaixa nele Vai usar de alguma forma Esse plano Secretário Esse plano Não descobriu a roda Não existe Nenhum plano Que não esteja Sendo copiado De países Que já passaram Pelo topo Da epidemia Estão em declínio Agora Da curva É o caso Da Alemanha Da Inglaterra Já começou a fazer Mas Nós vamos Usar sim Parte desse processo É sensato Abrir primeiro Aquelas atividades De menor risco E abrir mais tarde Aquelas de maior risco Isso Obviamente Será feito Em Belo Horizonte Quando o momento Nos disser Que é oportuno Fazê-lo Isso será Feito pelos testes Eu já posso Adiantar Que nós estamos Construindo Um laboratório De imunopatologia Em parceria Com a Arcelor E vamos Poder fazer Mil testes Confirmatórios Em Belo Horizonte Assim que ele estiver Pronto agora Na primeira semana De maio E também O Ministério Da Saúde Vai fazer chegar Às nossas mãos Em torno De setenta e quatro Mil testes E com certeza Belo Horizonte Fará mais testes Por milhão Do que a Coreia Do Sul Que fez quinze mil Por milhão A nossa expectativa É que nós Façamos em torno De trinta mil Testes Por milhão Isso é o dobro Do que a Coreia Do Sul Fez E conseguiram Controlar A epidemia Lá Com essa Testagem Ok Deixa eu agradecer Então o secretário Municipal de Saúde De Belo Horizonte Doutor Jaco São Machado Pela gentileza De atender a Itatiaia Nessa tarde Domingo Secretário Boa tarde Ainda daqui a pouquinho Boa noite Pro senhor Bom trabalho Durante a semana Tomara que a gente Continue tendo Boas notícias Aqui na capital mineira Obrigado Boa tarde a todos Muito obrigado Pela oportunidade Boa semana Pra nós E que consigamos Ter uma ideia De quando abrindo Ok Turma Seis horas em ponto Marca o sinal eletrônico Da Itatiaia No próximo bloco Política Ah vamos falar Muito de política Vamos conversar Com o cientista político Diretor Da Quest Consultoria e Pesquisa Professor Felipe Nunes Também com Eduardo Costa Trazer todas Todas as informações Dos últimos dias De política E dias que foram quentes Inclusive esse domingo Com manifestações Pelo país Mas pra fechar o bloco Como a gente já está fazendo Alguns programas Aqui no domingo especial Da Itatiaia Estamos fechando sempre Os blocos Com histórias de pessoas Que se curaram Da doença Trazendo um alento Uma boa notícia Pra todo mundo Que acompanha O nosso programa E a história De superação Agora vem do interior Do estado Interior aqui De Minas Gerais Não são apenas Médicos E algumas autoridades Que defendem Com afinco O isolamento social Como medida Contra o coronavírus Quem já se infectou Com a covid-19 E portanto Viveu na pele As consequências Da doença Também prega A importância Do isolamento É uma bandeira Defendida pelo gestor Administrativo Gustavo Henrique Morador da cidade De Carmo do Cajuru No centro-oeste De Minas Ele foi diagnosticado Com a covid-19 Logo após voltar De uma viagem Ao Rio de Janeiro Em meados de março Com a experiência De quem já passou Pela situação Gustavo faz questão De ressaltar Que não é uma gripezinha E que mesmo ele Que não tem problemas De saúde Sentiu muito desconforto Com a covid-19 É, realmente Começa com a gripinha Né, no caso Mas essa gripinha Ela agrava muito É, por ela Atacar seu pulmão Né, então Você fica com muita Falta de ar É, a situação Não é nada agradável Os sintomas São totalmente É muito dolorido É muito ruim Então assim Graças a Deus Eu não precisei De entubar Não precisei De ir para o hospital Ficar internado Né, mas a situação É muito grave Então assim É uma dor Insuportável Muito, muito, muito É, parece que vai Fechando o seu pulmão Baseado em sua experiência Com a doença Gustavo faz questão De ressaltar A importância Do isolamento social Para a proteção Da população Então assim Se vocês conseguirem Ficar em casa Fazer isolamento social É muito importante Para Gustavo Que superou A Covid-19 A sensação É de renascimento É, a gente Pensa De uma seguinte forma Né, que a esperança Né, nunca Nunca que se acabe Quando você tem esperança Tem fé Né, você consegue Passar por As piores situações Né, graças ao grande Equiteto Do universo Que eu estou vivo Graças a Deus Né, estou de pé E a ordem agora Graças a Deus Repórter Alessandra Mendes Ateliê da Fralda Desde mil novecentos e noventa e oito A número um em fraldas adulto infantil O nosso Televendas é Vinte e cinco Trezentos e setenta Trezentos e setenta Aproveite a super promoção Fralda adulto moderante Pacotes MG com trinta unidades Só trinta e nove e vinte Isso mesmo Só trinta e nove e vinte Absorvente geriátrico A partir de sete reais Televendas Vinte e cinco Trezentos e setenta Trezentos e setenta Vinte e cinco Trezentos e setenta Trezentos e setenta Se você precisa de ver O mundo melhor Solta só O que você precisa fazer Você precisa de óculos E não pode esperar mais? Então vem as óticas Carijós Que entregamos seus óculos Em até uma hora Tomamos as precauções Para lhe atender Com toda a segurança Óculos em até Uma hora Só nas óticas Carijós Estamos atendendo Notícias de Minas Promotores de justiça E auditores fiscais Da Secretaria de Fazenda De Minas Gerais Formaram uma força tarefa Para trabalhar na apuração E combate dos casos De aumento abusivo De preços dos produtos Como álcool em gel Luvas e máscaras Desde o início do período De isolamento social Em virtude da prevenção A proliferação do coronavírus Diversas reclamações De consumidores Chegaram ao Ministério Público Estadual Alertando para o aumento Abusivo de preços E no início do ano Além disso Hospitais e centros de saúde Das redes pública e particular Denunciaram que fornecedores De equipamentos de proteção individual Estariam retendo o estoque E aumentando os preços Em mais de trezentos por cento Valendo-se da situação De urgência enfrentada Com essa parceria A Força Tarefa Pretende aplicar medidas administrativas Contra empresários Responsáveis pelo aumento Injustificável dos preços Aplicando penas Que podem variar Desde multas Até a interdição Do estabelecimento comercial Minas Gerais Governo diferente Estado eficiente Com o Presão da Claro Você tem o dobro Da internet mais rápida Do Brasil São seis gigas Para navegar no 4.5G Até dez vezes mais rápido WhatsApp ilimitado E ligações ilimitadas Para qualquer operadora do Brasil Por apenas dezenove e noventa e nove E por trinta dias E aí, tá esperando o quê? Troca o chip Presão nesse celular Saiba mais em Claro.com.br Barra Presão Claro Você merece o novo Itatiaia Informação e prevenção O tempo todo Oi pessoal Sou Júnior Moreira Estou aqui pra te lembrar Da necessidade De lavar bem Os objetos De uso comum Lavar bem as mãos E lógico Evitar locais Com muitas pessoas Tudo isso Pra gente ir de voadora Nesse coronavírus Domingo Especial Especial Seis horas e seis minutos Boa noite pra você Que está com a gente Aqui no Domingo Especial Da Itatiaia E no primeiro bloco Tratamos de saúde, né? Entrevistamos o secretário De Estado de Saúde Também o secretário municipal Aqui de Belo Horizonte De saúde E agora Não tem outro jeito A não ser de falar De política, né? Depois de uma semana Complexa Muito complicada Com queda de ministro Que saiu atirando Pra todo lado Resposta do presidente Manifestações Neste fim de semana E uma guerra no Twitter Que não para O Alain Passo Tentou resumir Toda essa história Pra gente É mais ou menos isso, Alain? Bom esse termo seu, Júnior Eu tentei resumir Prometo que vou tentar ser breve Mas é muita coisa, viu? Bom, a troca do ministro da saúde Deixou os holofotes Mais rápido Do que muita gente Inclusive eu Confesso e imaginava Após a saída do Mandetta E a chegada de Nelson Teich A troca de farpas Primeiro entre O presidente Jair Bolsonaro E o presidente da Câmara Rodrigo Maia E agora Recentemente A saída Sérgio Moro Do Ministério da Justiça E Segurança Pública Mergulharam o Brasil Numa terceira crise Dentro de uma grande crise A pandemia de coronavírus Traz um teste Pra saúde pública De qualquer país Preocupações imensas No campo econômico E agora estamos De vez Mergulhados Em uma crise política Com um racha Até outro dia Inimaginável O ex-juiz E agora ex-ministro Sérgio Moro Hoje foi acusado Inclusive de ser parte De um plano Que envolve PSDB E Centrão Pra tomar o poder Do presidente Jair Bolsonaro Teve manifestação Inclusive aqui em Belo Horizonte Em outras partes do país E em Brasília E isso foi gritado A plenos pulmões Vamos ouvir Moro nunca passou De uma fregamenta Do PSDB E do Centrão Para tomar O palácio de volta Mas Jair Messias Bolsonaro Atrapalhou todo o esquema deles Por isso que nós temos Que lutar mais que nunca A pavor desse presidente Que é brasileiro Luta pelo povo E não por um sistema corrupto Bolsonaro 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 É isso aí gente É isso aí Brasil acima de tudo Deus acima de tudo É se isso não é um racha Do que até outro dia Era uma grande união Né Júnior Moro e Bolsonaro Depois de longos pronunciamentos Na sexta-feira Com trocas de acusações De que Bolsonaro Queria interferir politicamente Na Polícia Federal E de que Moro Queria uma vaga no Supremo Para aceitar mudanças na PF O que ambos negam Seguem trocando farpas Nas redes sociais Hoje Moro Tuitou Que tem visto Uma campanha de fake news Nas redes sociais E em grupos de WhatsApp Para desqualificá-lo E diz Não me preocupo Já passei por isso Durante e depois Da Lava Jato E aí fez Acabou parafraseando A frase tradicional Do presidente Jair Bolsonaro Moro escreveu Verdade acima de tudo Fazer a coisa certa Acima de todos Voltando para a saúde Mas nos mantendo Nesse campo da política Com essa mistura toda Júnior O novo ministro da saúde Nelson Teich Ainda dá para dizer Que é novo ministro Tem falado muito Sobre a necessidade De acompanhar os números E dados dia a dia E tem uma parte Da política E dos próprios Analistas de saúde Reclamando Que falta uma posição Mais clara Por parte do ministro Sobre qual vai ser A política de saúde Pública adotada Durante a pandemia Se vai manter O que vinha fazendo O ex-ministro Mandetta Se ele mantém em partes E aí faz uma transição Ou se muda E aí Como muda E o que muda Na primeira coletiva Que ele deu Que foi essa semana Daquele balanço Que o ministério faz Aí no fim de tarde Junto com outros ministérios Nelson Teich Falou sobre a necessidade Urgente de um plano De saída do isolamento E prometeu Para essa semana Que começa agora Um modelo federal Para estados e municípios Que queiram fazer isso Contato com a doença Para que ela seja imune E a vacina Vai levar talvez um ano Um ano e meio É impossível um país Sobreviver um ano Um ano e meio parado O afastamento Ele é uma medida Absolutamente natural E lógica na largada Mas ele não pode Não estar acompanhado De um programa de saída Isso é o que a gente vai desenhar Isso é o que a gente vai dar Suporte para estados E municípios Tá certo? Pareceu bem claro o ministro Né Júnior Falando que saída Do isolamento Só que no dia seguinte O número de mortes Deu um salto Passou de quatrocentos Em vinte e quatro horas E aí na coletiva O ministro Não deixou claro Se é a favor ou não Do isolamento A gente defende O que é melhor Para a sociedade Se o melhor Para a sociedade For o isolamento E tiver que ser o isolamento É o que vai ser Se eu puder flexibilizar Dando autonomia Para as pessoas Uma vida melhor E isso não vai influenciar Na doença É o que eu vou fazer Então não existe Uma escolha De isolamento Ou não É o isolamento Na hora certa E a liberação Na hora certa Entendeu? Vale lembrar Que o ministro da saúde Começou a semana Anunciando a compra De três mil e trezentos Respiradores brasileiros Produzidos aqui no país E mais vinte e dois milhões De testes Para a covid-dezenove Alguns já chegaram Outros ainda Para chegar Júnior Ok Alan Passos Tentando resumir Essa semana Bem complexa Na política Aqui No Brasil Eduardo Costa Você que acompanhou De perto Toda essa situação Principalmente na sexta-feira A sexta-feira Foi realmente Um dia muito complicado Que a gente Deixou uma pandemia Uma situação De mortes Centenas de mortes Para falar De mais uma crise Política Se não bastasse A última crise No ministério da saúde Agora uma crise Também no ministério Da justiça Eduardo Como é que você viu Esse restinho de semana Você já digeriu Toda essa situação Só para Só para meu controle Aqui O Felipe vai participar Na sequência Não vai? Vai sim Vai sim Então ótimo Porque eu vou fazer Uma consideração Aqui duas Que vai depender Da análise dele Que tem Saber de ciência Política E mais do que isso Trabalha com números Números de pesquisa Mandar um abraço Para o meu sobrinho Jader Lá de Inácia de Carvalho Que está sempre atento Na Itatia E falou Tio Quando é Quando é Que nós vamos parar E onde nós vamos parar Para o professor Rolar duas bolas Para o professor Felipe Júlio Uma bem direta Se o Calil Não está correndo O risco De passar dos limites Com essa falta De previsibilidade Ele que tem sido Aplaudido Pelas medidas De contenção Aí eu já não me refiro Ao secretário Nem à parte técnica Eu estou falando Do aspecto político Ele que tem alta aprovação Por causa disso Se ele não está passando Dos limites Com a falta De previsibilidade Da volta Esse é um ponto Agora Sobre presidência Da república Júlio É impressionante E até tocante A força que o Bolsonaro Tem com parte Dos brasileiros Porque Refeitos do BAC Da coletiva Do Sérgio Moro Na sexta Pela manhã A noite ainda Estavam assim Meio tímidos Mas de ontem Para cá Não a totalidade Mas boa parte deles Está de novo Nas redes sociais Agora Bradando contra Moro E dizendo Hashtag Estou com o Bolsonaro Isso é legal Isso é legal Mas o que vem Agora para frente Depois do Moro E aí que o Felipe Que pode interpretar É muito triste Para o Brasil Por razões Que eu passo a explicar O Bolsonaro Ao perder o Moro Ao perder o Mandetta Ao se comportar Como tem se comportado Ele perdeu Parte do apoio Brasileiro Para poder Peitar os interesses Menores Do Congresso Nacional Tanto é verdade Que você não ouviu Nada Nem de Dalvia Ao Columbre E nem de Rodrigo Maia De sexta para cá Eles devem estar felizes Porque agora o assunto Será judicializado A bomba vai para o STF E eles vão rolar Essa bola Até o fim do ano Porque eu continuo achando Que se eles tiveram Que pedir impeachment Eles vão pedir ano que vem Porque aí dá dois anos De mandato Não tem outra eleição O Morão senta na cadeira O Morão é militar Também os militares Não vão achar tão ruim Vida que segue Mas enfim Eles vão sangrar O Bolsonaro A partir de agora Você já viu notícias Que o Centrão defende Bolsonaro Que Roberto Jefferson Se aproxima de Bolsonaro E ele Senhoras e senhores Ele não terá outra alternativa Para se sustentar Que não se aproximar Dessa gente E eu preciso lembrar Que na história recente Do Brasil Júnior O Sarney Sentou na cadeira Com a morte do Tancredo E o Sarney Era 200 anos Do Congresso Conviveu bem com a turma Apesar da inflação Aí veio o caçador Das Alagoas O Collor Que era bonitão O cara E ele resolveu De peitar o Congresso Nacional E ainda deu munição Porque fazia muita coisa errada Resultado Saiu O Itamar entrou Ficou um pouquinho de tempo Não teve jeito De brigar com o Congresso E o eleito Na sequência O Fernando Henrique Chegou ao cargo Com o Plano Real Aí é diferente O Brasil Estava com aquela inflação Fora do controle Ele chegou com o Plano Real E tocou bem O primeiro mandato Foi ótimo Foi ótimo De bom para ótimo Todo mundo vai se lembrar Aí para ele ter o segundo mandato Ele já se entregou Às vontades do Congresso Todo mundo vai lembrar Que fez graça Para todo mundo E passou a bola Para o Lula Que chegou Com aquela aprovação Toda Com aquela expectativa Com tudo na mão Inclusive para fazer as reformas Para dizer Olha Eu vou mandar os projetos Eu quero o Congresso A prova Que nós vamos mudar esse país Só que Principalmente Orientado pelo Zé de Seu Quando ele desse mundo Eles queriam o poder Por 20 anos E aí fizeram o mensalão Aquelas coisas Que as tristezas todas Que a gente Se lembra bem E o Lula Nos entregou a Dilma Para o nosso castigo E a Dilma Você vai se lembrar O Felipe O ouvinte Estatiaia Ela peitou o Congresso Ela bateu de frente Com o Eduardo Cunha Aquele que está preso Aquele gangster Do Rio de Janeiro E ele então Falou para a turma Que ele não apenas Comandava Como mantinha Como dava um dinheirinho Para o Flora Ele falou Vamos sangrá-la Eu lembro perfeitamente De um deputado Que falou assim Nós vamos sangrar A Dilma o ano inteiro Só que no meio do caminho Descobriram que Podia tirar E tiraram E tiraram Veio o Temer Que era Sarney Que era Congresso Ficou tudo certo E o Bolsonaro Lançou um novo estilo De governar Que me parecia interessante Em vez de fazer E negociar Com o Congresso Ele optou Por ter a força De três bancadas Que a gente sabe A bancada da bala A turma que gosta Da segurança A bancada da bíblia Os evangélicos E a bancada Do boi Os ruralistas Agora Agora Fragilizado E aí que vem A má notícia Meu caro Júnior E essa é a bola Que eu quero rodar Para o Felipe Agora o Centrão Vai dizer para ele Se só governa Com a gente E o toma lá Da cá Tão odiado Por Bolsonaro E por mim E por nós todos Agora Não tem jeito É toma lá Da cá Esse é o saldo Triste Do fim de semana Meu caro Júnior Moreira Pois é A gente recebe então Como o Eduardo já citou Cientista político Professor do Departamento Ciência Política Da UFMG Diretor da Quest Pesquisa e Consultoria Professor Felipe Nunes Professor Eu já jogo essa bola Então Que o Eduardo rolou Para a gente aqui Eduardo fez uma construção De raciocínio E chegou Numa conclusão Nós voltamos A ter O famoso Toma lá Da cá Ou seja Uma entrega De cargos E uma Uma venda Vamos dizer assim De apoio Nesse governo Bolsonaro Após mais um desembarque Boa tarde Boa tarde De nada Boa noite Pro senhor Boa noite Júnior Boa noite As ouvintes Eduardo Todo mundo Prazer de novo Estar aqui com vocês Analisando essa semana Muito quente Da política brasileira Júnior Eu vou chegar Numa conclusão Aqui na minha análise Muito parecida Com a do Eduardo Embora eu vou trazer Alguns elementos Que eu acho Que vão agravar Ainda mais Esse cenário Eu quero começar Antes dizendo Que o que a gente Viu essa semana Na minha avaliação É mais um capítulo Da disputa Que antecede As eleições De dois mil e vinte e dois Com um detalhe Inovador Um detalhe novo Que é Surgiu a tal Terceira via Que tanta gente Buscava O Moro Sai num momento Muito complicado Do governo Quase que dando sinais De abandonando o barco Antes que ele afunde E levando com ele Uma parte Na minha avaliação Muito importante Da base bolsonarista Eu tenho Dito aqui pra vocês Que divido a base Bolsonaro Entre os ideológicos E os pragmáticos Os ideológicos Aqueles que acreditam Que votaram no presidente Por se identificarem Com ele E os pragmáticos Que votaram Por razões outras Ou antipetismo Por não quererem Votaram por rejeição Em pesquisa Que nós fizemos Na Quest Na semana passada Finalizada Na quinta-feira O que a gente Observava Júnior Era que 45% Da população Brasileira Avaliava o governo De maneira negativa Enquanto 31% Avaliavam De maneira positiva Antes da saída Do Moro O que a gente via Era um Arranjo Em que os pragmáticos E os ideológicos Esses dois grupos Eleitorais Se unificaram Pra proteger o presidente O que estava crescendo Durante a crise Não Eram Eram Aqueles Insatisfeitos Com o governo Mas que já não eram Da base Eleitoral Ou política Do presidente Muito bem Com a saída do Moro Esse cenário mudou um pouquinho Por que? Ele O Moro Fez um discurso Claro Pra buscar Se a terceira via Da eleição Por isso Saiu atirando E a grande força Do Sérgio Moro Nesse momento Pensando Numa projeção Pra 22 É que ele vai ser O candidato Anti Lula E anti Bolsonaro Exatamente aquilo Que Dória Tentou ser Que Witzel Tentou ser Que Luciano Huck Tentou ser E ninguém tinha Esse argumento Muito bem definido O Moro É a melhor expressão Desses dois Desses dois sentimentos Mas é bom dizer Ele tem várias fraquezas Ele não tem mais A polícia federal Em mãos Ele não tem mais Foro privilegiado Ele não é mais juiz Ele vai ter que responder Ao congresso Se for chamado Ele vai ter que Depor em CPI Sobre vazamentos Que ele autorizou Ele pode ter Prevaricado Por não ter investigado Crimes E a coisa mais importante Ele tem nada mais Nada menos Do que o presidente Da república Como seu inimigo Isso é algo gigantesco Por outro lado O Bolsonaro reagiu E eu acho importante Aqui Júnior Trazer alguns elementos Que mostram Essa força do Bolsonaro Embora Na minha avaliação Ele tenha Essa semana Perdido Uma parte importante Do seu eleitorado Mas ele continua Tendo o apoio Das forças armadas Isso não é pouca coisa Houve uma reunião Na semana passada Com o Braga Neto Com os maiores Empresários do Brasil Um gesto Dos empresários Ainda de apoio Ao governo E como o Eduardo Disse Ele já vinha Embora isso seja Contraditório No seu discurso Político Mas ele já vinha Namorando o Centrão E esse namoro Do Centrão Vai nos levar Novamente Ao modelo Que o Eduardo Muito bem Colocou Que é um modelo De formação De coalizão Que vai dar Ao presidente Uma segurança Institucional Nesse momento Para tentar Segurar Um afã De impeachment No Congresso Mas por outro lado Quebra o seu discurso A coerência Do seu discurso Por conta desse Tomalada E aí Eduardo Júnior Ouvintes Eu faço uma provocação Como cientista político Nós precisamos refletir O sistema eleitoral brasileiro Necessariamente Conduz os presidentes brasileiros A formação de coalizão Vejam vocês Mesmo um presidente Que faz a eleição Que ganha a eleição Sobre o argumento De que não quer fazer Tomalada Que não quer fazer Modelo de coalizão Ele só sobrevive No cargo Se utilizar Dos mecanismos De trocar cargos E verbos Por apoio Esta é a lógica Da política brasileira Enquanto o sistema eleitoral No Brasil Continuar sendo proporcional De lista aberta Em que você vota Em deputados Que não tem Necessariamente Vínculos políticos Com seus eleitorados Então pra gente falar disso depois E eu concluo Dizendo o seguinte A gente já tinha uma crise Na saúde A gente vem com uma crise Na econômica gigantesca E agora pra nos brindar Uma crise política Infelizmente Na minha avaliação Lá se vai mais um ano Sem perspectiva Sem que a gente tenha Uma solução De consenso De unificação De país Com as reformas necessárias E apontando Na direção De uma retomada Que é o que todos Os brasileiros desejam É muito triste Perceber que no momento Em que nós deveríamos Estar aqui discutindo Fundamentalmente As medidas E as políticas públicas Adotadas Pra que nós saíssemos Dessa crise Nós estamos aqui discutindo Um país ainda mais dividido Ainda mais fragmentado E com isso Obviamente Enfraquecido É lamentável Na minha avaliação Júnior, Eduardo e ouvintes Professor Em uma das nossas conversas O senhor citou Um livro Que o senhor está preparando Sobre a questão Das mídias E a política Me citou na época Me lembro claramente A questão do rádio Na era Vargas Depois a TV Color Lula E agora as redes sociais Com o presidente Jair Bolsonaro Por isso que eu vou focar Nas redes sociais Porque eu vi um movimento Muito interessante Nas minhas redes Mas sem dados científicos Aquele movimento De percepção mesmo Na entrevista Às 11 horas da manhã Com o ex-ministro Sérgio Moro Naquele pronunciamento dele A gente viu um movimento Pelo menos eu vi Nas minhas redes sociais Um movimento De desembarque Muito forte Do bolsonarismo Depois Logo após O pronunciamento Do presidente Jair Bolsonaro Às 17 horas O presidente Na minha percepção Começa a ganhar de novo Um certo capital Daquelas pessoas Que já estavam Numa tendência De pular fora Do bolsonarismo O IPD O índice de popularidade Digital Que a Quest monitora Mostrou alguma relação Nesse sentido? Mostrou sim, Júnior Esses dados Inclusive serão publicados Amanhã No jornal Folha de São Paulo O que a gente Acapitou Nesse final Nesse Final da semana E final de semana É que O Moro Que vinha sendo Um personagem Completamente Abatido Nessa crise Obviamente Ele é ministro da justiça Ou era ministro da justiça Não tem nada a ver Com saúde O Mandetta Que vinha Ocupando aí Um espaço de disputa Com o presidente O que a gente percebeu Júnior É que do dia Dezessete Dezoito Quando começam as conversas Em relação a isso Para o sábado O Moro Passou Na nossa escala De zero a cem De popularidade digital De dezesseis De dezesseis ponto De dezesseis ponto dois Para cinquenta e cinco Ponto três E o presidente Bolsonaro Que estava estável Ali em torno Dos oitenta e dois pontos Com uma popularidade alta Um nível de engajamento Muito alto No sábado Ele caiu E chegou a sessenta e quatro Ponto um Ou seja Uma queda Muito significativa Bolsonaro nunca esteve Tão próximo No nosso monitoramento De popularidade digital De um adversário político Como ficou De Moro Mas você tem razão Do sábado Para o domingo A gente observou Uma leve retomada Do presidente Isso eu chamo Muita atenção Como as pesquisas De opinião Devem mostrar Também isso Ao longo da semana A base bolsonarista Está menor Mas está Cada vez mais Engajada Está cada vez mais Coesa E disposta A defender O seu presidente E por que isso Júnior? Porque restaram Os ideológicos A base pragmática Aquela que esperava Uma posição Racional Do presidente Essa já se afastou Primeiro Por conta da crise Da saúde Segundo Por conta do que Representa O ministro Ex-ministro Sérgio Moro Para essa Para essa base Por outro lado O Moro Que subiu muito Como eu acabei De dizer No domingo Hoje já teve Um comportamento Menos De engajamento Menor De mobilização Menor Então a gente vai precisar De um tempo Para entender Onde essas curvas Vão estabilizar Mas na minha Avaliação Tanto na opinião Pública Como nas redes sociais O bolsonarismo Continua forte Embora menor Continua Engajado Embora Enfraquecido E ele ganhou Mais um adversário Político Para além Da esquerda Com nomes Com nomes Como Lula Dino Molon Ele tem Agora Huck Dória Mandetta Moro Então está aumentando O número De adversários Vamos dizer assim Possíveis Nessa disputa Com o presidente Lá na frente É isso que as redes Estão mostrando Júlio Diga Permita-me Eu vou fazer dois comentários E reiterar uma pergunta Comentário número um Se o Felipe discordar Ele vai dizer Se você discordar Também pode dizer Eu tenho dito Aqui na Itachai Há dois anos Que o Brasil está dividido Em 30% Que são radicalmente Bolsonaros 30% Que continuam Radicalmente Lula E 40% De perplexos Eu estou achando Que o Moro Num primeiro momento Apesar das pancadas Que virão Ele leva 30% Dos perplexos E 10% De cada lado Dos radicais Ele leva 51% Esse é um comentário O outro Eu queria que os amigos Me dissessem Se eu estou enganado O Moro é juiz Ele botou um ex-presidente Da república na cadeia Porque tinha provas Isso que ele soltou Para o Jornal Nacional Da Globo na sexta Eu acho que é só o comecinho Na hora que a coisa apertar Viram provas contundentes Contra a família Contra os meninos Do presidente E isso vai botar mais fogo Esses são os dois comentários E a pergunta Que eu fiz para o Felipe Que eu queria reiterar O Felipe O Calil Se deu bem Até porque os números De Berasontes são ótimos Mas ele não está Espremendo demais Isso pode sair entre os dedos E o povo começar A ficar pé da vida Com o prefeito Felipe Eduardo Eu não ouvi a sua pergunta Desculpa Por isso que eu não respondi Nós Eu acredito Ainda não temos pesquisa Em Belo Horizonte Para mostrar um novo cenário Eduardo Mas me parece Mas me parece que há um esgarçamento Da relação com o setor importante Da sociedade Estou me referindo aqui Especificamente Ao pequeno comerciante Ao autônomo Ao logista Aquele que já vive Um cenário aí Muito radical De muito tempo Com esse isolamento E esse segmento Eu acredito Pode ter hoje Uma opinião E uma avaliação Mais radical E contrária Em relação ao prefeito Mas eu prefiro aguardar Um pouco as pesquisas De opinião Que virão A gente mesmo Está na expectativa De fazer mais uma pesquisa Em Belo Horizonte Essa semana Justamente para avaliar Um cenário como esse E aí Eduardo O que me chama a atenção É o seguinte Falava isso ontem Numa outra entrevista Que dava O tempo Conta a favor De quem tem defendido A retomada da economia Por quê? Porque embora A questão da saúde Continue sendo importante Relevante As pessoas cada vez mais E as pesquisas de opinião Que nós temos feito E os monitoramentos Em redes mostram isso Estão cada vez mais Preocupadas com a questão econômica Por quê? Começa a faltar dinheiro A gente vai publicar Uma pesquisa essa semana Que eu vou adiantar Para você Eduardo Veja bem É uma pesquisa nacional Feita com No país inteiro 40% dos brasileiros Tentaram a renda mínima 40% tentaram Aplicaram para aquele projeto A renda mínima Até o momento Apenas 9% Já conseguiram colocar Os 600 reais No bolso Ou seja A situação vai se agravando E a burocracia Claro Para conseguir o recurso Principalmente nessa população De baixíssima renda Vai complicando mais o cenário Então eu acho que nós teremos Mudança de humor Muito rapidamente E se você me permite Eduardo Um comentário Sobre o seu comentário Um dos grandes marqueteiros Do Brasil O Duda Mendonça Costumava dizer Que a população brasileira Se divide entre 30% de direita 30% de esquerda 30% de direita Uma coisa meio Um terço Um terço Hoje O que eu acho Que está acontecendo É que os 30% Bolsonaristas Caíram Diminuíram Para pelo menos 20% O que não quer dizer Que a esquerda Tem aumentado Eu também acho Que a esquerda Continua ali Nos seus 15% Ou seja Sobrou muito Mercado político Mercado eleitoral Para um Um ator Como o Sérgio Moro O que deve estar Preocupando Tanto os mais radicais De direita Quanto os mais radicais De esquerda Olha o professor Felipe Nunes Segue com a gente O Eduardo Costa também Eu preciso fazer Um breve intervalo comercial Já já eu volto com eles Para a gente comentar Alguns sites Algumas agências De notícia Dando como certo Como certo Os nomes De Jorge Oliveira E também De uma mudança Na diretoria Da Polícia Federal O Alexandre Ramagem Muita gente Dando como certo Esses dois nomes Para assumir O Ministério da Justiça E também A diretoria geral Da Polícia Federal Daqui a pouco A gente vai avaliar E analisar Essa escolha Que deve se confirmar Nas próximas horas Mas para fechar Esse bloco Como a gente está fazendo Sempre Vamos falar das histórias Das boas histórias Dos curados Da Covid-19 Dessa vez A história vem lá De São Paulo Depois de se recuperar Do coronavírus Uma DJ de São Paulo Agora vai doar plasma Um componente do sangue Para a pesquisa O que pode ajudar Outros pacientes Fabiana Pinheiro De 39 anos Quer ainda fazer Um check-up Uma avaliação médica Completa dos pulmões Para saber Se teve alguma sequela Causada pela doença Ela falou Sobre o medo Que sentiu Durante o isolamento E os primeiros sintomas Que se manifestaram Meu primeiro sintoma Do Covid Foi calafrio E no passar dos dias Foi desenvolvendo Para uma febre alta E sensação De cloro No nariz Por isso Que eu procurei O pronto-socorro Porque eu não estava Respirando direito Fiz o exame A promessa Era que saísse Em 48 horas E como eu já estava Seguindo algumas famosas Que estavam com Covid E eu estava Com os mesmos sintomas Eu tinha certeza Que eu estava E eu me auto-isolei Fiquei 14 dias Trancada no meu quarto Meu exame Demorou 5 dias Para sair E quando saiu Atestou positivo Foram os 14 dias Bem difíceis Por causa do medo Da insegurança Incerteza Muitas dores No corpo A sensação Que eu tinha Era que eu Tinha feito Crossfit Sem nunca ter feito Nenhuma atividade física Na vida E acordado Com cada músculo Do corpo Doendo Passava a maior parte Do tempo Deitada Porque ao levantar Vinha dor de cabeça Consegui me recuperar Após os 14 dias Isolada E agora Que eu estou bem Eu vou poder doar O meu plasma Para ajudar A pesquisa E ajudar Outras vítimas De covid De São Paulo Paula Rangel Proteja-se do coronavírus Não toque os olhos A boca e o nariz Sem higienizar as mãos Prefeitura de Belo Horizonte Amigo cliente do Bar Tip Top Em respeito ao decreto da Prefeitura de BH Estamos atendendo pelo iFood Ou pelo sistema de retirada na nossa loja Estamos trabalhando com equipe reduzida E de acordo com as exigências dos órgãos de saúde E vigilância sanitária O restaurante mais antigo de BH Já passou por mais de 14 crises mundiais E vamos juntos Passar por mais esta Acesse as nossas redes sociais Tip Top Desde mil novecentos e vinte e nove Ou pelo telefone Três dois sete cinco Dezoito oitenta O Varejão das Tintas Parabeniza os profissionais da saúde E todas as frentes de trabalhos Que não podem parar Por isso estamos também trabalhando E atendendo de maneira segura Se você não puder vir ao Varejão das Tintas Ligue pra gente que vamos até você Continuamos firmes nessa luta E temos certeza de que tudo logo passará Varejão das Tintas Um mundo colorido ao seu alcance O Varejão das Tintas A vida é cor de rosa Até na hora de pagar Você vai adorar Neste momento difícil A Vale está com Minas Para superar este desafio A Vale doou setecentos e quarenta mil Equipamentos de proteção individual Destinados a dez hospitais Que atendem pelo SUS em Minas Esses hospitais estão localizados Em municípios onde a empresa atua Doou também cinco vírgula vinte e quatro milhões Para ampliação do Hospital Eduardo de Menezes em BH Somam-se a essas doações Ações de apoio ao governo federal Para ajudar pequenas e médias Empresas parceiras A Vale antecipou quinhentos e vinte e milhões Em pagamentos Com serenidade E colocando todos os recursos possíveis A disposição Vamos superar este momento Conheça outras ações Em vale.com Barra coronavírus Séculos Relógios com design Sofisticação e estilo Com dois anos de garantia Conheça também nossos smartwatches Acesse o site Séculos.com.br Séculos Relógios Mais do que um acessório Uma mostra de precisão Em todos os detalhes O sacolão total inovando e pensando na sua saúde e comodidade Passa a utilizar o sistema de compra sem sair de casa Com a mesma qualidade e variedade e preço baixo de sempre Faça seus pedidos Trinta e um nove nove oito dois nove meia cinco cinco quatro Trinta e um nove sete um sete sete oito quatro zero quatro Sacolão total entrega em sua casa Sacolão total todo dia é dia de ofertas E com qualidade o ano todo Domingo especial Seis horas trinta e seis minutos Antes de falar dos novos nomes né Os nomes no Ministério da Justiça E também o nome do novo diretor da Polícia Federal O João Felipe Loli está chegando aqui para falar um pouquinho de política municipal Não é isso Loli? É isso fala um pouquinho do nosso quintal né Júnior Porque amanhã e ao longo desta semana Decisões importantes devem ser tomadas A primeira delas e mais clara É a definição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte Que vai retomar na semana que vem No dia quatro de maio Segunda-feira Sem ser amanhã A próxima As sessões plenárias E também as reuniões de comissões Essas reuniões não vinham acontecendo Apenas reuniões especiais Para discutir assuntos relativos à pandemia de coronavírus A mesa diretora já tomou a decisão Que volta aos trabalhos parcialmente normais A partir da próxima segunda dia quatro Com reuniões plenárias Aquelas para votação de projetos E as reuniões de comissões Ao longo desta semana Entre terça e quarta-feira A mesa diretora deve editar uma portaria Com as normas Com as regras Para o funcionamento da Câmara neste período Os vereadores serão aconselhados Por exemplo A não participar presencialmente das reuniões A participar de casa Por videoconferência Mas a presidente já deixou claro Que se o vereador quiser ir ao plenário Ela não pode impedir Assessores Jornalistas Convidados Estes sim Terão restrições mais pesadas Aos jornalistas Um espaço diferente No plenário principal Nas galerias superiores Um espaço mais afastado De onde costumam se reunir os vereadores Assessores não podem mais ficar ali Nos locais chamados de interlocução Um cafezinho Aqueles pontos onde os assessores Trocam informações com os vereadores Isso não pode mais E convidados Seguem sem permissão De participar de audiências públicas De forma presencial Apenas à distância Este é o pacotão de regras Da Câmara Tem também a prefeitura de Belo Horizonte Como dissemos há pouco Na entrevista Com o secretário de saúde De BH Jackson Machado Amanhã segunda-feira O prefeito Alexandre Calil Se reúne com pelo menos Três prefeitos de cidades aqui Da região metropolitana Betim, Contagem e Nova Lima O objetivo de Alexandre Calil Era reunir toda a região metropolitana Formada por BH E outras trinta e três cidades Mas muitos prefeitos Recusaram o convite Que foi feito a pedido de Calil Mas pela Grambel Que é a associação Que reúne estes municípios Nos bastidores, Júnior A leitura que se faz É que após Belo Horizonte Adotar normas muito rígidas Os prefeitos da região metropolitana Não ficaram muito satisfeitos Com essa rigidez Adotada por Alexandre Calil Que impediu até ônibus De outras cidades De entrarem na capital Então os prefeitos Preferiram, nesse gesto Que é bem político Evitar esse encontro Neste momento Devem se reunir Se ninguém a mais For adicionado a este encontro De amanhã segunda-feira O prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil O de Contagem Alex de Freitas O de Betim Vitório Medioli E o de Nova Lima Vitor Penido Este de Nova Lima O Vitor Penido Experiente político É o presidente da Grambel Reunião entre o final da manhã E o início da tarde Com presença também Do secretário de saúde É de se esperar Que após o encontro Um pronunciamento seja feito E os prefeitos Anunciem eventuais medidas conjuntas Adotadas por estas cidades Que são algumas das principais Da região metropolitana Obrigado, Loli Olha, Eduardo Costa E professor Filipe Nunes Então os nomes Que estão praticamente confirmados Jorge Oliveira No Ministério da Justiça E Segurança Pública Ele é atual Secretário-Geral da República Entrou no lugar De Gustavo Bebiano É o major aposentado Da Polícia Militar Assessorava o gabinete De Bolsonaro Quando Bolsonaro ainda era deputado É do núcleo pessoal Do presidente Ele também Como eu disse Entrou no lugar De Gustavo Bebiano E Alexandre Ramagem Que deve ser o nome Para assumir A direção-geral Da Polícia Federal Ele é atual diretor Da Agência Brasileira De Inteligência A BIM E deve assumir A direção-geral Da Polícia Federal No Agora há pouco O presidente Jair Bolsonaro Inclusive Respondeu Um seguidor Nas redes sociais É uma seguidora Que indagava De Bolsonaro Sobre essa questão Da indicação A Polícia Federal Que é amigo Do filho dele E ele respondeu E daí? Então isso deve ir Caminhando Para a confirmação Mesmo Desses nomes Nessas duas áreas Importantes Do governo Eduardo Eu preciso começar Com você Porque você citou Esses nomes Na sexta-feira Logo depois Da entrevista Com o ex-ministro Sérgio Moro Não é Eduardo? É Eu tenho que preservar Um amigo Mas ele tem trânsito Lá no Palácio do Planalto E ele na segunda-feira Enquanto o Moro falava Ele me contou Fala O pau está quebrando Em Brasília E me disse Duas coisas Que eu fiquei assim Boquiaberto Primeiro É que Em uma das muitas reuniões Em uma sala Daquelas Um general Disse para o Carlos Que é o filho Caçula do Bolsonaro Caçula não O caçula É entre os mais problemáticos Meu filho O que você está fazendo aqui? Dá licença da sala Em outro momento tenso Da reunião O Bolsonaro teria dito Para um general Que discordava dele Mas general Então eu não sou Presidente da República Se eu não posso substituir Um diretor do EPF Eu só não sou presidente E o general teria dito Por enquanto Então De acordo com Esta fonte minha O almirante Rocha Que é assessor De assuntos estratégicos Já era Deve ir para a secretaria geral O Jorge Que é da cota pessoal Do presidente Vai para o Ministério Da Justiça E O Alexander Alexander Ramage Vai para A Polícia Federal A diretoria Aí O ouvinte está teando E daí Como disse o presidente Hoje para uma pessoa É verdade Os governadores Exceto o Zema Que não era Não tinha história de política Os governadores Normalmente Convidam para Comandante geral Ou Chefe do gabinete militar Ou do estado maior Que são os três cargos Mais importantes Alguém que durante A vida pública Teve contato Isso é natural Só que Como os filhos do presidente Criam problema para ele A todo instante O Carlos já postou Hoje Uma foto do Réveillon Em que ele E familiares E amigos Aparecem ao lado Do Alexander Até aí Tudo bem E daí Como diria o presidente Mas se no futuro próximo Meu caro Meu caro Júnior Ao hábito do Conversa e da ação Meu caro Júnior Vieram informações Concretas De envolvimento De Carlos De Flávio Em milícias Em esquemas outros De fake news Aí É que Nós vamos perguntar O senhor presidente E daí É Ô professor Felipe Nunes Então Eduardo Inclusive Deu uma resumida Na história A gente deve ter Então Na chefia da Polícia Federal Um amigão de festa De Carlos Bolsonaro No Ministério da Justiça O ex-chefe de gabinete De Eduardo E também padrinho De casamento de Flávio Ou seja Tudo em casa Isso aí mostra Uma tentativa de blindagem De alguma coisa Que estaria por vir Ali No governo Bolsonaro Como é que o senhor Avalia essas escolhas Se elas se confirmarem É lógico Júnior Essa situação De indicação política Ela é um tema Que se transformou Numa pauta fundamental No Brasil Nos últimos tempos Por conta de vários Escândalos que surgiram Mas eu confesso a você Que Como cientista político Não vejo nenhum problema Acho natural Que as pessoas Que sejam indicadas Para cargos políticos Também sejam Da confiança do presidente Isso pra mim Não tem nenhum problema Se tiver incompetência Pra isso Se não tiver nenhum tipo De ilegalidade Ou imoralidade Pra mim De fato Eu acredito Que não tem nada a ver E gosto De citar o exemplo A Inglaterra Como sendo aí Um país Em que A gente Pretensamente As coisas funcionam Bem Os governos São compostos De aliados políticos De pessoas Que ajudaram Na trajetória política De vários De várias autoridades Então Me parece natural Não me preocupa Em primeiro momento No entanto A política Não é feita Por cientistas políticos Ou quem vota Não é cientista político E o que eu acho Que as ruas E as urnas Mostraram Para os políticos E para os cientistas Políticos Nos últimos anos É que esse E daí Não convence O presidencialismo De coalizão Chamado por muitos De presidencialismo De cooptação Não caiu Nas graças Das pessoas As pessoas Hoje repudiam Esse movimento De indicação De troca De lealdades Pessoais Então Embora para um Cientista político Não tenha nenhum problema Esse tipo De indicação Eu acho Eu acho que Esse movimento Tem um custo político Para o presidente E quero te lembrar Júnior De um exemplo Que eu acho que Cai bem nesse momento Em julho de 2016 Acho que eu já te contei Essa história O presidente Bolsonaro Indicou o filho Ou tinha intenção De indicar o filho Se eu não me engano No 02 Ou 03 Para a embaixada Nos Estados Unidos Naquele momento O presidente Bolsonaro Teve um dos principais Rachas Na sua base política Depois ele até Se recuperou Mas naquele momento O seu eleitorado Viu aquilo Como uma medida De privilégio De favorecimento Familiar Que é exatamente Contrário ao discurso Feito pelo presidente Durante a eleição Então repito Embora para este Humilde cientista político Indicações políticas Envolvam lealdades E confianças Não me parece Ser o modelo Que a população Brasileira Aprova mais É um modelo Que está Exaurido E na minha avaliação Gerará complicações Para o presidente Porque vai exatamente Contrário àquilo Que ele Defendeu Nos últimos anos Olha Toda essa situação Na política Sexta-feira Praticamente teve Um circuito Muro Muro né Na bolsa de valores Uma confusão danada Os negócios Caíram Os empresários Já precificando Aquela história Toda Os investidores E por isso Eu chamo agora O Matheus Machado Que é o nosso Colunista de finanças Para dar um geral Nisso tudo Para a gente Matheus Semana O fim de semana Quinta Sexta-feira Esses dois dias Foram dias complicados Na economia E a próxima semana O que a gente pode esperar Boa noite para você Boa noite Júnior Moreira Boa noite Amigos ouvintes Da Itatiaia Essa semana Que parecia até Trazer bons ventos Acabou sendo Radicalmente modificada Por questões políticas Mais uma vez Na quinta-feira A exoneração Do chefe Da Polícia Federal Já deu sinais De que algo pior Estava por vir A Bolsa sentiu Mas foi a saída De Sérgio Moro Do Ministério da Justiça Que nocauteou O mercado Na sexta Fechamos com uma queda Superior A 5% E não parou por aí A negociação Entre Boeing E Embraer Que já estava Fragilizada Azedou de vez Quando a empresa Estrangeira Resolveu Declinar da compra É importante destacar Que as privatizações E as concessões Estão entre as principais Ferramentas Do Ministério da Economia Para acelerar O crescimento Pós-coronavírus O dólar Que já vinha subindo Após esse estouro Da sexta-feira Atingiu seu recorde Fechando próximo A 6 reais Agora O governo Entra numa encruzilhada Se permitir Que o Paulo Guedes Implemente A sua política econômica Corre o risco De diminuir Ainda mais A sua imagem Que já está Muito desgastada Por outro lado Se resolver Anunciar medidas Tidas como Populistas Para minimizar O impacto Da saída Do Sérgio Moro Vai prejudicar Os planos De recuperação Econômica Para quem ainda Tinha dúvida De que política E economia Andam juntas Eu não preciso Nem comentar Por isso Uma política estável Com governabilidade E segurança É uma premissa Fundamental Para que a economia Trilhe um caminho De prosperidade Para essa semana Vale olharmos Para o dólar Vale também Ficar atento Ao preço internacional Do petróleo Que essa semana Que passou Atingiu a sua Pior marca Na história E também O ministro Paulo Guedes Ele já tinha Um desafio Sem precedentes Pela frente E agora Passa a ser Ainda mais Relevante A sua atuação Me arrisco a dizer Que se nós Déssemos férias Forçadas Para os políticos Brasileiros Nós teríamos chance De que a saúde E a economia Se recuperariam Com mais sucesso Do que com eles Abre aspas Trabalhando Fecha aspas Uma ótima noite E uma semana Incrível para todos Matheus Machado Para a rádio Itatiaia Valeu Matheus Antes de chamar de novo Eduardo Costa E o professor Felipe Nunes Para a gente arrematar E ter uma perspectiva Dessa semana Que começa Eu vou chamar O nosso Alain Pass Porque ele tem também Notícias internacionais E a pandemia Verso mundo É isso Alain? É isso Júnior E aqui neste balanço Internacional A gente tem notícias Preocupantes E tem boas notícias Também Em todo o mundo São 2 milhões E 900 mil casos Pelo menos 2 mil Pelo menos 203 mil mortes 203 mil mortes 2 milhões 900 mil casos O primeiro ministro Da Índia Reforçou Aos cidadãos Lá que fiquem em casa A gente sabe Que a Índia Ainda não está Entre os países Com o maior número De casos Mas a população gigantesca E por isso Essa preocupação A Argentina Aqui pertinho Nosso vizinho Estendeu a quarentena Até o dia 10 de maio Mas já prevê Uma leve flexibilização Após isso O governo iraniano Por exemplo Planeja reabrir Mesquitas Em parte do país Com várias regras De restrições Máscaras E com distanciamento Sem a capacidade total Em Nova York Que tem sido Epicentro da doença Nos Estados Unidos Que é o país Com maior número De casos Foram 367 Novas mortes Em 24 horas É um número Ainda alto Mas esse é o número Mais baixo Desde o dia 31 de março Então já dá um alento E o governador De Nova York Anunciou um plano De reabertura gradual Da economia A Itália Que foi o primeiro País mais atingido Depois da China Começa a aliviar As restrições No dia 4 de maio Foram 260 mortes Nas últimas 24 horas Também é o número Mais baixo De novas mortes Confirmadas em um dia Em mais de um mês Na Coreia do Sul Que tem sido considerado Um exemplo De como lidar Com a pandemia Grandes templos religiosos Reabriram Com exigências De distanciamento Uso de máscaras Depois que o governo Relaxou as restrições Também para essa parte A parte da economia Lá também já está abrindo Em grande parte do setor Na China Que é onde tudo começou Júnior 11 novos casos De Covid-19 Em 24 horas Nas últimas 24 horas É um número muito baixo E além disso O país informou oficialmente Que não registrou Nenhuma morte Pela doença Nos últimos 11 dias E a cidade de Wuhan Onde começou a pandemia Segundo as informações Oficiais Não tem mais casos De coronavírus Em nenhum dos seus hospitais O que configura Neste momento O fim da pandemia Onde tudo começou Olha Agora 6 horas e 52 minutos Eduardo Costa Eu queria a sua análise Inclusive de uma bola Levantada agora Pelo Matheus Machado No comentário dele De economia Traçando aí uma perspectiva Para a próxima semana Que deve ser uma semana Complicada também Nos mercados Segundo o nosso colunista Eu queria saber de você Tem toda uma informação Toda uma coisa de bastidor Assim Trazendo para a gente A questão do Paulo Guedes Que ele estaria também Ali um pouco enfraquecido E também insatisfeito Você acredita no movimento De mais um desembarque De mais um ministro Forte do peso Da estipe de Paulo Guedes Sair do governo Eduardo? Eu quero encerrar Essa participação Nesse programa Tão gostoso Adorei hoje Adoro todo dia Mas hoje foi ótimo Que bom E já tomou um golo d'água Para esperar o podcast O pod tudo que vem aí Dizendo primeiro Eu não acredito E mais do que isso Eu rogo aos céus Para que o Guedes tenha calma E eu torço do fundo do coração Para que o presidente Tenha uma semana tranquila Coloque a bola no chão Administre calmamente Toque a bola Vai dar certo Viu presidente? Eu estou muito feliz Diz que o Zema Com todas as dificuldades E aí na experiência Na minha humilde opinião Está tocando bem Essas três palavras Que ele usou Essa semana De monitorar Ou manter Avançar E recuar Se for o caso Adorei Adorei O secretário Nos disse Nesse programa hoje Reiterou Que já tinha Disto isso Na Itachai Que a possibilidade De a curva Quando ela atingir O pico Não ser aquela Para a qual não teríamos Leite de CTI Disponíveis Já enfraqueceu Graças a Deus O nosso secretário Municipal de Saúde BH Doutor Jackson Deu a notícia Espetacular De que Belo Horizonte Vai testar Mais do que a Coreia Proporcionalmente E o nosso Alain Agora Deu uma panorâmica No mundo Então Júlio O que eu quero desejar As pessoas Do fundo do coração É uma noite De domingo Mais tranquila Uma semana de paz E a certeza De que Todos os problemas Nós já temos Sabe o que que Move o otimista Quando tá bom Eu falo assim Obrigado Meu Deus Quando tá ruim demais Eu falo assim Não, não tem jeito De piorar Vai dar certo Ô Júlio Eu quero dizer Um abraço Pra você Loli Alain Especial Pro professor Felipe Pra vocês todos Com ouvinte Tatiá Do fundo do meu coração Pior que tá Não pode ficar Um abraço Tomara Eduardo Daqui a pouco Eduardo volta com a gente No Pode Tudo Podcast de opinião Reflexão Aqui da Itatiaia Daqui a pouco Às sete da noite Professor Felipe Nunes Pra fechar com o senhor Depois de uma semana Tão complexa Semana passada No domingo passado Nós já falávamos Nossa que semana complicada Com a saída do Mandetta Essa semana Mais um degrau da crise Parece que o sarrafo Vai só subindo O que o senhor acredita Que pode vir nessa semana Que está se aproximando Na política Como um todo Júnior Minha expectativa É de como O Congresso Nacional Vai reagir As notícias Em relação A Moro E Bolsonaro Vieram na sexta Então portanto Não tinha mais plenário Não tinha mais Congresso Nacional E eu tô curioso Pra entender Como que o Congresso Vai reagir Já há pedidos De impeachment As pesquisas De opinião Mostram que há Um apoio Talvez não Majoritário Mas absoluto Não é grande De mais de cinquenta por cento Das pessoas Nesse sentido É paradoxal Mas Bolsonaro Se segura Contra o impeachment Como se segurou O Temer No centrão Pra se salvar Mas ao mesmo tempo Ao se salvar Com o centrão Ele racha A sua base Porque vai contra Aquilo que Defendeu E acho que com isso Também perde Apoio popular Ou seja É um cenário Muito complicado Eu estou realmente Curioso pra entender Como o Congresso Vai reagir Não sei se o Eduardo Está aí ainda Júnior Mas eu queria indicar Pra ele Um seriado Você está aí Eduardo Estou firme Tem um seriado Bom só Que está passando Você tem que assistir Chama Política Brasileira Sabe onde que ele passa? Na Itatiaia Todo dia É bom demais Não tem nada melhor Esse negócio de House of Cards Esse negócio é bobagem Negócio de seriado Mesmo divertido É Política Brasileira Boa semana pra vocês Vocês fiquem com Deus Semana que vem Estamos de volta Júnior Obrigado Viu professor Mais uma vez Professor Felipe Nunes Que é professor da UFMG E também diretor da Quest Consultoria e Pesquisa Inclusive trazendo alguns dados Que são inéditos aqui No programa É interessante né Porque quando a gente Tenta olhar com certo Distanciamento pra política Aqui no Brasil Realmente parece um seriado Parece uma série Um filme Parece que a gente não está Acreditando que vai acontecendo Porque a cada semana Que passa a situação Vai ser mais Vai ser Vem sendo mais complicada E tomara que a gente Comece uma semana agora Essa semana Que começa hoje Domingo né Mas assim De forma mais efetiva No dia 27 Amanhã Segunda-feira Tomara que essa semana Esse sarrafo Desça um pouquinho E a situação Seja mais tranquila Mais calma Porque a gente não aguenta Mais uma semana Desse tipo Em meio a uma crise sanitária De saúde De economia Que está aí Que a gente precisa lidar Enquanto isso Precisamos falar Tanto né Mas tanto De crises De crises políticas Que vão sendo fabricadas Ali no Palácio do Planalto Vamos ver como é que isso tudo fica Mas na torcida Na torcida que tudo Seja de forma mais tranquila Alan Passos Para a gente fechar Nesse tom otimista Como a gente está acostumado A fazer todo domingo aqui Vamos terminar um pouquinho Mais para cima E com boas notícias Vamos Vamos sim Júnior Só dá uma pitada Nessa parte do seriado Política brasileira A gente trabalha com isso A gente já está acostumado Com isso Mas tem dias Como foi a sexta-feira Que eu vou te falar Para fechar essas manchetes Depois de tanto pronunciamento Para levar no Jornal da Noite E aí na sequência Como foi durante todo o dia A programação Os jornais da Itatiaia A nossa programação Vou te falar Tomara que seja Uma semana mais tranquila Que de crise Só a pandemia Só bem entre aspas Já está bom que chega né É verdade Vamos falar de notícias Animadoras sim Júnior Muita gente quer saber sempre Remédio, vacina E uma vacina Uma parceria de pesquisadores Italianos e britânicos Pode começar a ser testada Em humanos E vai começar na verdade A ser testada em humanos Ainda no fim deste mês Nesta semana que começa É uma vacina desenvolvida Por cientistas italianos Britânicos Contra a covid-dezenove E vai ser testada Em um grupo de quinhentos e cinquenta Voluntários saudáveis de Londres O projeto é fruto De uma parceria entre Empresas de Roma E o Instituto Jenner Da Universidade de Oxford No Reino Unido Se o estudo clínico Apresentar resultados satisfatórios A gente torce muito pra isso A vacina pode estar disponível Na Europa A partir de setembro Então Ela estando disponível Em setembro na Europa Tem expectativa de que Ainda esse ano Ela possa chegar em outras partes Do mundo A China também anunciou Que está trabalhando Numa vacina Que pode ser testada Mesmo que de forma emergencial Caso eles tenham Uma segunda onda da pandemia E a gente espera que não Mas se for necessário Estão trabalhando numa vacina Para ser utilizada Nos profissionais de saúde E isso tudo Júnior Para a gente fechar Com os números positivos Que esse A gente tem que falar Dos números de casos Confirmados Dos números de mortes Para a gente saber Como lidar Especialmente a gente Quando eu digo As autoridades de saúde Como lidar com essa pandemia Mas a gente sempre quer levar Os números de curados E torce para que eles sejam Cada vez mais altos Neste momento O mundo tem 873.868 pessoas Que já podem dizer Que venceram O novo coronavírus Aqui no Brasil Pelo menos 29.160 pessoas Se curaram Da mesma forma Que os números De casos confirmados Tem subnotificação Os números de curados Também tem subnotificação Então no mínimo 29.160 pessoas Já se curaram No Brasil Júnior Bacana Alana Dá para a gente respirar Um pouquinho Obrigado Pela parceria Mais uma vez Aqui no Domingo Especial Obrigado também Eduardo Costa Professor Felipe Lunes O João Felipe Loli Que esteve aqui com a gente Edilene Lopes Enfim Toda a reportagem Da Rádio Itatiai Agora é o seguinte O intervalo é rapidinho Já já viemos Com um pó de tudo O pó de tudo É um podcast de opinião Mas de forma mais leve Para a gente descontrair O finalzinho Desse domingo Vamos ver então Daqui a pouquinho Com o pó de tudo É já já Depois do intervalo Itatiaia A Rádio de Minas